Havendo quórum regimental, dou por aberto esta sessão ordinária de hoje, dia 2 de setembro de 2015, dando as boas-vindas e uma boa noite a todos os senhores e senhoras presentes. Antes de iniciarmos a sessão, coloque em votação a ata da sessão anterior. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Boa noite a todos e a todas. Pauta do dia 2 de setembro de 2015, sessão ordinária. Expediente. Projeto de lei número AJG 035, barra 2015, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual 2014-2017, instituído pela lei 3.557, barra 2003, do município de Xancherê. Projeto de lei AJG 036, barra 2015, que autoriza a sessão de uso de veículo que especifica e dá outras providências. Projeto de lei AJG 037, barra 2015, que autoriza o poder executivo, municipal a fazer a doação com encargos de imóvel urbano localizado no loteamento Beija-Flor, bairro Leandro, nesta cidade de Xancherê. Projeto de lei AJG 038, barra 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária municipal para o exercício 2016. Projeto de lei AJG 039, barra 2015, que autoriza o poder executivo municipal a fazer a doação com encargos de imóvel localizado no loteamento Polônia Arcari, bairro Pinheiro, nesta cidade de Xancherê. Projeto de lei AJG 040, barra 2015, que autoriza o poder executivo municipal a desafetar e fazer a doação com encargos de área pública localizada no loteamento Vila Bagatini, bairro Nossa Senhora de Lourdes, nesta cidade de Xancherê. Projeto de lei complementar, número AJG 005, barra 2015, que regulamenta o artigo 58 e o item 21 da tabela 2, lista de serviços do Código Tributário Municipal, alterados pela lei complementar, número AJG 3.725. Projeto de lei complementar, número AJG 006, barra 2015, que institui gratificação especial aos servidores públicos municipais que prestam serviços em unidades de saúde de urgência e emergência. Projeto de lei, número AJG 006, barra 2015, do vereador Fernando Calfas, que institui no município de Xancherê o projeto Casa Acolhedora, para mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências. Projeto de lei, número 11.011, barra 2015, do vereador Fernando Calfas, que cria um mecanismo de representação à disposição do usuário contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública municipal de Xancherê. Projeto de lei, número 12, barra 2015, do vereador Adriano de Martini, que institui a campanha Setembro Verde, no município de Xancherê. Correspondências recebidas da Prefeitura Municipal de Xancherê encaminhando seus balancetes mensais referentes ao mês de julho de 2015, bem como do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Habitação e Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. Da Prefeitura Municipal de Xancherê informando que estará realizando estudos para atender as indicações de números 121 e 122, barra 2015, do vereador Adriano de Martini, que solicitavam a pavimentação asfáltica da Rua Pará, no bairro Colato, e uma academia do ar livre, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Da Prefeitura Municipal de Xancherê convidando os vereadores para os eventos cívicos, em comemoração aos 193 anos da independência do Brasil, que ocorrerão de 1º a 7 de setembro de 2015, nesse município. Da Iguaçu Energia, respondendo a indicação verbal do vereador Auro Luiz Galvani, que solicitava informações sobre os índices de aumento havidos no fornecimento de energia aos cidadãos de Xancherê, informou-se que as tarefas utilizadas foram homologadas pela ANEL, através da resolução de número 1929, barra 2015. Do senador Dalírio Beber, respondendo a moção de apelo que solicitava que o citado senador intercedesse junto à presidência da República para que fosse editada uma medida provisória liberando recursos para a reconstrução de educandários atingidos pelo tornado na cidade de Xancherê, sobretudo o colégio de integração. O senador encaminhou cópia do ofício que recebeu da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que informou que o prazo legal para o plano de trabalho para ações de reconstrução já se exauriu, e sugeriu que o pleito fosse encaminhado para o Ministério da Educação. Da família do senador Luiz Henrique da Silveira, agradecendo as manifestações de pesar e solidariedade pelo falecimento do citado senador. Do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entidade, Prefeitura Municipal de Xancherê, programas, alimentação escolar, valor R$ 23.881,28. Do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entidade, Prefeitura Municipal de Xancherê, programa alimentação escolar, cota no valor de R$ 126.337,74. Da Secretaria Municipal de Saúde, senhora Iara Calfas, respondendo ao requerimento do número 13, barra 2015, do então vereador Renato Muniz, acerca do horário de atendimento da farmácia do pronto atendimento de 24 horas, informou-se que os medicamentos para pacientes atendidos das 19h às 7h são disponibilizados naquele local, já os medicamentos para pacientes atendidos fora do horário informados são disponibilizados na farmácia central. Da Secretaria Municipal de Saúde, respondendo ao requerimento verbal feito pelo então vereador Renato Muniz, acerca da distribuição de próteses dentárias, informou-se que atualmente as próteses dentárias estão sendo distribuídas mediante prescrição do dentista, e que de dezembro de 2014 a agosto de 2015 foram entregues 237 próteses dentárias. Da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer, convidando os vereadores para participarem do cerimonial de abertura da terceira Copa Fiat e Bota, que se realizará no dia 4 de novembro de 2015 às 19h. Da Iguaçu Energia, respondendo ao requerimento número 16, barro 2015, do então vereador Auro Luiz Galvani, que solicitava os indicadores apurados de janeiro a julho de 2015. Da 4ª Companhia da Polícia Militar de Fronteira, respondendo ao requerimento verbal feito pelo então vereador Renato Muniz, que solicitava que a Polícia Militar instalasse um ponto policial na Praça Tiradentes. Informou-se que, para a instalação de uma base operacional adequada na cidade da praça, seria necessário um estudo técnico que considerasse todos os fatores que envolvem a ordem pública, e que a Polícia Militar de Chancherê já conta com efetivo e viaturas prontas para serem baseados na Praça Tiradentes, faltando somente o espaço físico adequado para a efetivação da proposta. Moções, de número 62, barro 2015, da vereadora Ivone Cirino, de número 63, barro 2015, do vereador Fernando Calfas. Requerimentos, 17, barro 2015, do vereador Wilson Martins. Indicações, 125, barro 2015, dos vereadores Denilson Biazuz, Cirlei Menegola, Ivone Cirino e José Alves de Quadra. Indicação, 126, barro 2015, dos vereadores Denilson Biazuz e José Alves de Quadra. Indicação, 127, barro 2015, dos vereadores Denilson Biazuz e José Alves de Quadra. Indicação, 128, barro 2015, do vereador Adriano de Martins. Indicação, 129, barro 2015, dos vereadores Wilson Martins, do vereador Wilson Martins. Indicação, 130, barro 2015, do vereador Wilson Martins. E o momento da palavra livre. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Então, antes da palavra livre, vamos convidar o senhor Rudinei Raulino, diretor regional do Senac, para utilizar a tribuna pelo prazo regulamentar de 10 minutos. Obrigado. 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 Senhor Wilson Martins dos Santos, presidente, em seu nome quero saudar as senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa noite a todos. Antes de usar a palavra, eu gostaria de passar um vídeo de três minutos para mim poder daí discorrer sobre o tema em si. Teria problema? Teria problema? Então eu pediria que... Eu tenho visto muitas pessoas me procurarem. Jovens estão apenas começando suas vidas. Adultos que não querem que o presente os coloque no passado e muitos que não importa a distância arrumam uma maneira de chegar até mim ou eu até eles. Durante todos esses anos conheci pessoas extraordinárias. Pessoas que escolheram usar suas vidas para ajudar outras a mudarem as delas. Para você que me procurou ou pense em me procurar, é bom saber de algumas coisas. Eu não vou te avaliar através de uma folha de papel. Eu quero ver seu desempenho, sua capacidade de dar soluções reais, suas atitudes diante dos obstáculos. E eles vão aparecer. Eu mesmo colocarei alguns no seu caminho, mas também ajudarei a superá-los. Eu vou falar muitas coisas para você. E eu espero que você ouça, mas não atrate tudo como regras. Mas as que forem, ousa e quebrá-las com inteligência. Há um motivo para chegar onde eu estou. E o nome dele é Foco em Aprender Mais. Saiba que, durante o caminho, eu vou pegar emprestadas algumas coisas suas. Em alguns finais de semana de sol, eu vou te fazer ficar em casa. E em algumas noites de sábado, eu não vou te deixar sair. De vez em quando, eu vou pegar até algumas horas das suas noites de sono. Mas relaxa. Não vai ser todo dia. E eu vou te devolver tudo. E um pouco mais. Eu vou te levar para conhecer pessoas diferentes. Porque você não vai aprender só comigo. Em lugares onde você deseja estar um dia. Até mesmo fora do país. E você achando que ampliar seus horizontes. Era só uma força de expressão. Eu tenho buscado incansavelmente a perfeição. E apesar de tudo, acredito que até agora nunca encontrei. Mas sinceramente, espero nunca encontrar. Porque é essa busca que me faz abrir as portas todos os dias. Para pessoas como você. Quem sabe você não a encontre antes de mim. Se você é uma pessoa que está com fome de sucesso. Você é mão de nós. Eu sou o Senac. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui. Nos dar esse espaço. Procurei mostrar esse momento de três minutos do vídeo para falar quem é o Senac. O Senac é uma instituição que nasceu em 1946. Eu digo sempre que sonhos de empresários, num país que vivia pós-guerra, como o mundo também vivia em pós-guerra, nasce o Sistema S, o famoso Sistema S, nasce o Senac e o SESC, nasce o Senai e o SESI. Um focado no comércio, o outro focado na indústria. Foi um período que o Senac capacitava as pessoas com qualificação, com aprendizagem, que esse era o foco daquele momento, para ajudar o país a se desenvolver, a se tornar mais competitivo. E, ao longo do tempo, essa instituição foi crescendo. Hoje, nós temos para mais de 600 escolas no Brasil. Ano passado, foram para mais de 2 milhões de alunos que passaram em nossos bancos escolares. Aqui em Santa Catarina, 88 mil alunos. E ele vem se expandindo de tal forma que a Lei das Diretrizes e Bases, a LDB da Educação Brasileira, nos permitiu sair daquele Senac, onde só oferecia qualificação e aprendizagem, para poder entrar dentro do ensino técnico, em nível médio, e hoje as nossas faculdades tecnológicas. E o Senac vem crescendo com esse processo. Por quê? Porque a gente tem percebido de que a educação, e principalmente o nosso presidente Bruno Bright, vem buscando, através tanto do Senac quanto do Sesc, fazer com que jovens, principalmente jovens, tenham perspectivas futuras de estudar e se qualificar para as empresas, para o mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, focando também no empreendedorismo. Que essa é uma das boas prerrogativas que nós temos dentro do nosso Brasil. E esse movimento que nós estamos pensando dentro do Senac, estrategicamente, a cidade de Xancherê, cedeu ao Sesc uma área, faz parte do projeto do Sesc na educação, e essa educação, ela tem a educação infantil, dos três anos aos seis anos, a educação fundamental, dos seis ao nono ano, e depois já algumas escolas do Sesc com ensino médio. E, do ponto de vista estratégico, pensado pelo sistema Fê Comércio, é fazer com que a gente consiga juntar a educação propedeutica com a educação profissional. De forma que o aluno, ao começar com três anos, dentro do modelo pedagógico, focado no desenvolvimento das suas competências, e aqui ficou muito bem visto nesse sentido, aqui são alunos nossos de curso, são professores, equipe técnica, que fizeram o papel de atores, mas essa é a nossa realidade dentro das nossas escolas em Santa Catarina. fazer com que ele tenha a percepção de que a educação profissional e o modelo pedagógico possa lhe dar um caminho futuro. Nós chamamos isso, dentro da educação profissional, como itinerário formativo. As experiências que a gente tem tido, principalmente com a aprendizagem, aqui já tivemos participações também junto à Prefeitura, com o Programa de Educação para o Trabalho, Há uns anos atrás, que dá, principalmente ao jovem carente, ou aquele que está à margem, ou, infelizmente, na prostituição, ou vinculado a drogas, a possibilidade de ele olhar e ter um futuro diferente. Por quê? Nós começamos a trabalhar não só com a educação, do ponto de vista daquilo que era o seu conteúdo programático, mas no ser como um todo. E, hoje, o nosso SENAC, na cidade de Xancherê, no estágio que ele está, ele não consegue avançar como nas outras escolas que nós temos. Nós estamos, hoje, com oito faculdades tecnológicas. Ano que vem, nós estaremos indo para 15 faculdades tecnológicas. E, infelizmente, a cidade de Xancherê, hoje, no momento, não temos condições de trazer essa modalidade para cá, porque a área física não nos permite isso, não nos permite crescer e, muito menos, às vezes, ter a aprovação do próprio MEC. E o que nós estamos aqui fazendo? Fazendo um movimento, do qual iniciou-se com o nosso presidente Bruno Brighton, e ele fez uma reunião tratando desse assunto com os empresários e com a comunidade como um todo, e lançando desafios, não só aqui, como também no nosso Estado. Lançando esses desafios no sentido de buscarmos crescer na cidade e desenvolver o SENAC nas suas modalidades, fazendo com que essas modalidades contribuam com o desenvolvimento sustentável, não só da cidade, mas da região. Hoje, o SENAC de Xancherê, ele atua com a sua formação inicial continuada, que são os cursos de qualificação, aprendizagem, os cursos técnicos, e nós trouxemos da faculdade de Chapecó as nossas pós-graduações. Quer dizer, os tecnólogos, infelizmente, a gente não consegue trazer para cá, em razão do espaço físico. Mas é uma unidade que, nesses últimos dois anos, teve em seus bancos escolares para mais de 5 mil alunos. Esse é um número representativo. Ela atende, hoje, 17 cidades além da cidade de Xancherê. 50% desses alunos são advindos dessas outras cidades, aqui, vizinhas à cidade de Xancherê. Então, esse é um número representativo. E o que nós queremos é contribuir com esse desenvolvimento, é fazer com que a gente pense, não hoje, mas daqui a 10, 15, 30 anos para frente, o quanto essa educação profissional pode estar oferecendo à cidade e à região. Em cima desse tema, eu me coloco à disposição, e deixo o presidente já, como a gente também está fazendo ao Poder Executivo, a possibilidade da cidade fazer uma doação diária, para que a gente inclua no nosso rol de investimento futuro, de forma que a gente possa agregar, principalmente à faculdade tecnológica, mas não só ela, aumentar o número de possibilidades de vagas pelo espaço que hoje nós temos. Isso traz desenvolvimento para a cidade, capacita pessoas para a área de comércio, de bens, serviços e turismo, que esse é o nosso foco, mas, ao mesmo tempo, ela contribui com o seu entorno, com as cidades vizinhas. Em cima disso, eu me coloco à disposição, e estou efetivamente aqui para poder esclarecer os objetivos que o Senac tem para a cidade de Xancherê. Obrigado pelo espaço cedido. Obrigado. Alguns dos vereadores têm algum questionamento, alguma ponderação? Vereador Triano. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite, Rodinei, também. Agradecê-lo pela presença nessa casa, toda a comunidade que nos acompanha. Primeiramente, parabenizá-lo pelo trabalho que vem desenvolvendo junto ao Senac, no estado de Santa Catarina. E aqui temos também, em Xancherê, pelo trabalho de todos os profissionais que aqui estão, coordenados pela CREDI também, com certeza têm desempenhado um papel muito importante aqui na comunidade, que, apesar das limitações que nós conhecemos e que nós acompanhamos, têm desempenhado um papel fundamental para o desenvolvimento da região. Então, nos somamos também nessa luta, como já falamos em outras oportunidades, no momento que teve o presidente aqui em Xancherê, e estivemos presentes também. Também nos somando nessa luta, enquanto vereadores, tenho a certeza que estaremos empenhados, junto com o Executivo, em buscar esse terreno para que o Senac possa investir em Xancherê e dar continuidade, ampliar os serviços prestados, ampliar toda a capacidade que hoje tem para poder atender toda a nossa região. E o grande diferencial é esse, que temos uma região muito grande para ser atendida e que o Senac presta esse serviço. Então, de forma geral, apenas gostaria de parabenizá-lo e cumprimentá-lo nesse momento, e nós colocamos a inteira disposição do Senac, tendo em vista também que a classe a qual pertenço, os sindicatos empregados no comércio, também faz parte do sistema, e a classe comerciária, com certeza, de Xancherê, vai agradecer muito, e da região também, por esse empreendimento aqui na nossa cidade. Se quiseres fazer as suas considerações finais. Bom, desculpe, temos mais a vereadora Irone. Primeiro, desculpe, quero agradecer a sua presença e dizer que estivemos também, como o vereador falou, quando veio o presidente aqui da Fé Comércio, estivemos juntos, e ele deu um amplo esclarecimento para nós. E eu acho que o Senacerê só tem que agradecer essa oportunidade. Tenho certeza que todos os vereadores e também o prefeito municipal vão fazer o possível e o impossível, até posso já dizer de antecipado, que esse espaço já está pensado e, com certeza, sairá logo para cinco anos, pelo menos o que o presidente falou aquele dia, no nosso almoço lá, que era para cinco anos, mas que bom se viesse antes. O Senacerê precisa, a juventude precisa, e nós só temos que agradecer. Obrigada pela presença. Bom, falando um pouquinho sobre o tempo, a gente vive num momento difícil, como o Brasil todo está vivendo, do ponto de vista econômico, e quando entra, foi o que o nosso presidente falou, quando entra uma solicitação à cidade, ela entra também numa pauta de projetos, porque são encaminhamentos que se dá ao Senac Nacional para que ele entre para a futura construção. Obviamente, nós vamos estar sempre acelerando para que seja antes do prazo, às vezes, que a gente tem dentro do encaminhamento, porque nós temos duas fontes de recursos, uma do Senac Nacional e a outra do Senac de Santa Catarina. Quer dizer, a que melhor tiver em situação econômica e financeira é a que vai atender a projetos. Então, a gente estima um prazo desse, porque é pelo prazo que, normalmente, a gente já tem como experiência, para não ficar enganando também a própria comunidade, que será no dia de amanhã. Isso a gente não tem como estar fazendo isso. Eu acho que a gente tem que jogar isso muito às claras, porque é de interesse nosso e da comunidade. E a gente tem que ter isso muito bem definido. Com referência aos comerciários, eu, há duas semanas atrás, estive no Rio de Janeiro, participando da reunião do Conselho Nacional, e lá estava o Alano, que é o presidente da Federação dos Comerciários no Estado. E um dos temas que lá foi encaminhado naquele conselho foi o debate sobre as faculdades no Brasil do Senac. E Santa Catarina foi o segundo estado a iniciar faculdades. O primeiro foi São Paulo. O segundo, que começou com o projeto da modalidade de faculdade, foi o Senac Santa Catarina. Então, nós estamos para mais de dez anos já nesse mercado, começamos em... E ele vem crescendo, do ponto de vista da educação superior. E o Alano nos trouxe um dado muito interessante, porque eles fizeram, eu acho que foi a Federação que fez uma pesquisa com os comerciários no Estado, nos últimos dez anos. Eles tinham uma pesquisa, não sei se 2001, e fizeram ela em 2012, 2013, algo assim. E o que chamou a atenção dele foi de que o grau de escolaridade do comércio cresceu 10%. E ele traz esse advento às faculdades do Senac. Ele não tem isso muito próximo, mas ele traz isso por quê? Nós temos um tecnólogo em gestão comercial, que ele é todo focado à gestão do comércio e o gestão de processos gerenciais, que são cursos de dois anos. Ele é cursos específicos para o mercado em si. A educação superior, ela tem tecnologia, tem o bacharelado, que a gente normalmente conhece nas faculdades tradicionais, e tem a licenciatura, que é a formação do professor. O tecnológico, ele é focado efetivamente para o mercado, então ele tem um prazo de tempo menor, só que ele tem uma profundidade, do ponto de vista dos estudos, que desenvolve, aí vem também o modelo pedagógico, desenvolve desde o primeiro dia um projeto integrador para que a pessoa saiba usar todas as suas ferramentas, e as ferramentas estão em finanças, marketing, recursos humanos, estratégias e planos, no conceito para ele implementar como colaborador ou como empreendedor de projetos. Isso nos chamou muito a atenção, o depoimento do Alano, porque a gente percebe que está no caminho certo, principalmente com o foco nosso, que é o comerciário, este vinculado à área de comércio de bens, serviços e turismo, que para nós está dentro da cadeia produtiva da educação da qual o Senac pertence. Então, a gente percebe que esse é um dos caminhos positivos, quer dizer, nós temos hoje 29 escolas no Estado, das quais 15 ano que vem estarão com faculdades. Hoje eu tive uma boa notícia que um curso de tecnólogo em gestão comercial foi aprovado no MEC através da educação à distância, então isso também vai facilitar muito para que as pessoas também assim possam estudar e o Senac vem crescendo nesse sentido. E assim a gente se sentirá muito mais feliz, toda a equipe que a gente sabe que tem um esforço danado aqui, quando a gente puder estar também oferecendo todas as modalidades. No mais, agradecer a recepção, dizer nosso muito obrigado à cidade pelo apoio que dão a Cledir e sua equipe. E que possamos estar sempre juntos aí, porque o desenvolvimento, principalmente do jovem, daqueles que estão na fase dos 14 aos 18 anos, muitas das vezes, nós que já fomos com essa idade, não temos horizontes. E a gente percebe o quanto pode abrir o seu leque quando se trabalha muito com as possibilidades que as nossas áreas oferecem a eles. Então, só temos a agradecer e desejar a todos nós sucesso. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, então. Eu deixo um ofício, então, de pedido à cidade, assim como hoje o fizemos à Prefeitura também. Nós vamos fazer as ponderações no momento do uso da palavra livre. Então, fim desse momento, passamos para o período da palavra livre, pelo prazo regimental de 10 minutos para cada orador, a iniciar pela bancada do PTB. Boa noite a todos. Vou perguntar aqui, vereadores, vereadoras, público presente. O senhor Rodinei Raulino, diretor do SENAC Regional, esteve aqui explanando sobre o SENAC, sobre a possibilidade de criar uma faculdade no município de Xenxerê. Estaremos juntos nessa empreitada. O que precisar desse vereador estará à disposição do SENAC, para que realmente possa o município fazer a doação no terreno, para que essa obra realmente saia do papel e Xenxerê venha a ganhar muito com esses cursos promovidos pelo SENAC e, quem sabe, aí uma faculdade também promovida pelo SENAC do nosso município. Parabenizar a todos os funcionários também, a diretoria do SENAC e Xenxerê, todos os empresários que se encontram presentes aí. E também aqui, lembrar o Edson Marció aqui, que realizou um dos maiores projetos do município de Xenxerê, que foi a questão dessa cola retornável. Você é digno de um prêmio, de um título de reconhecimento do município de Xenxerê. Não só do município, como de toda a região. Eu acho que foi um dos maiores projetos em benefício da natureza que nós vimos nos últimos tempos. Então, parabéns, Edson. E que nós possamos ainda te proporcionar um título de reconhecimento por esse grande trabalho que você fez por nós, não só pelo município, mas por todas as pessoas do município, região e também no Brasil. Bem, nós estivemos em Brasília, semana passada, onde tivemos lá várias reuniões, estivemos participando também de um evento sobre o tornado. Esse evento, com muitos dados técnicos, onde o município de Xenxerê, a região oeste de Santa Catarina, é uma região onde, segundo os especialistas, haverá passagem de tornados, é um corredor de tornados, o sul do Brasil é um corredor de tornados, e Xenxerê encontra-se nesse meio. Mas a coisa foi técnica, e tudo é através de tecnologia. Se não tiver um radar instalado a 100, 200 quilômetros, infelizmente, nós não vamos ter aviso nenhum, nós não vamos ter nada, e não tem o que fazer. Se nós tivermos um radar instalado a 200 quilômetros, 100 quilômetros, nós teremos um anúncio, de repente, 5 minutos antes, 10 minutos antes, de acontecer um tornado, 15, meia hora, de acontecer esse tornado. Mas esse radar, ele está em torno de 4 milhões, 4 milhões de reais, e acredito que isso não venha a acontecer tão cedo. A gente vê aí os governos quebrados, o governo, tanto do Estado como o governo federal, a máquina enxada, inclusive no município de Xenxerê, a máquina enxada, criando, botando novos cargos para dentro, e a população tem que pagar a conta. E, infelizmente, todo esse recurso falta para a saúde, para a educação, para essa questão do tempo, e para muitas outras questões. Não é só essas questões. Mas falta muito. Então, se torna muito complicada essa questão. Temos também a liberação de um valor para a construção do posto de saúde do bairro Vista Alegre, que está na conta desde o mês de março. Estivemos no Ministério da Saúde, onde foi nos colocados, inclusive, quero aqui também o Sidão esteve junto com nós, o Jonas também, esteve no Ministério da Saúde, onde foi nos colocado que essa verba, no final de março, começo de abril, já estava disponível para o município de Xenxerê. E, até hoje, não começaram as obras ainda. Já era para ter depositado a segunda parcela do governo federal, não depositou porque não foi começada a obra. Não foi feito nada. então, provavelmente, é mais uma obra que nós vamos perder no município de Xenxerê. Tomara que isso não aconteça. Não queremos que isso aconteça. R$ 500 mil também teve a liberação do governo federal para a pavimentação no município de Xenxerê. R$ 500 mil já está praticamente liberado para a pavimentação, faltando também o projeto. Tivemos lá, isso foi uma ida nossa à Brasília, há seis meses atrás, tivemos o Ministério da Cidade e o Adriano esteve solicitando a questão da ambulância do SAMU. A onda ambulância vai ser entregue dia 30 de setembro também aqui no município de Xenxerê. Mas foi uma visita que os vereadores fizeram e pediram pediram a ambulância do SAMU e hoje, hoje se tornou uma realidade. Também estivemos com o pessoal do credenciamento, credenciamento de cirurgias do centro de referência cardiológico no município de Xenxerê, onde fizemos uma importante reunião, onde tivemos um bom começo de reunião, onde o Hospital São Paulo pode ser credenciado para fazer as cirurgias do coração sendo pago pelo governo federal, que hoje não é credenciado. então, teve lá a ajuda do deputado Pedro Kizai, estivemos eu, o Adriano, o Wilson, o Jonas e o Sidão, estivemos nesta reunião, e também o diretor do hospital e o médico Leonardo Lopes. A reunião foi muito produtiva, o Hospital São Paulo é um hospital de excelência e provavelmente vai ser credenciado o hospital, deve credenciar o hospital nos próximos dias, já teve um credenciamento para algumas cirurgias e nos próximos meses deve acontecer a questão do credenciamento do do hospital São Paulo. Também aqui o FILAP deve colocar alguma coisa sobre o colégio Neuza Marques, que, infelizmente, desde o tornado, as crianças que estudam no colégio Neuza Marques estão no colégio Joaquim Nabuco, e tem muitas crianças que fazem mais de três ou quatro quilômetros, até um pai já reclamou comigo que a prefeitura não está dando o transporte, o transporte escolar, mas o que as crianças querem na realidade é que volte o colégio, já tem uma campanha na internet, eu quero meu colégio Neuza Marques de volta, infelizmente não se tem um projeto, não se tem verba disponível para a construção desse colégio, tem muita conversa, que vão fazer um colégio de excelência, vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas infelizmente até agora não vimos nada, até o final do ano isso não vai acontecer, até o final do ano o governo não tem disponibilidade de recursos, tem que diminuir gastos, diminuir pessoal, o que infelizmente não se diminui, os gastos são exorbitantes nos governos, os gastos com os cabides de emprego, com as secretarias, mais de 40 secretarias no Estado de Santa Catarina, infelizmente quem paga a conta é o contribuinte, é o empresário, é o cidadão, é quem produz no Estado, é quem produz no município que paga a conta, e infelizmente acaba estourando sempre do lado mais fraco. Então esperamos realmente que as obras no colégio Neuza Marques recomecem, porque não podemos deixar as crianças que se criaram naquele bairro, está no centro, vim todo dia para o centro, vim de apel, os pais têm que trazer, aonde tinha um colégio lá da sua casa, e a prefeitura além de tudo não dando transportes para esses alunos. Então era isso que eu tinha para o momento, o Filap deve colocar alguma coisa referente ao colégio Neuza Marques. Muito obrigado. A palavra está com a bancada do PSD. Meu boa noite ao senhor presidente e demais colegas de bancada. Bom retorno ao nosso vereador Biazuz, que ele se licenciou e está retornando à casa hoje. Hoje eu quero dizer, me permite o senhor Rudinei, muito obrigada Cleidir, por tudo que o Senar tem feito pela nossa cidade. Para nós é um orgulho senhor Rudinei, o senhor vir aqui em busca de um terreno para construir uma escola de tamanho e envergadura em nosso município. Aqui nós temos também a presença do nosso empresário Martarello da Associação Comercial. Nós temos aqui também o secretário do Esporte e Cultura Walter, não estou vendo ele, mas eu o vi ali. Obrigada pela presença da secretária Iara também, que vai entrar um pedido dela para o atendimento 24 horas. Eu quero dizer a toda da equipe do Senar também que está aqui. E, Cleidir, eu sei o quanto é importante o Senar em nosso município. Na época que eu estive como secretária do município, quantos cidadãos nós temos hoje formados que passaram pelo Senar, aonde meio-dia e um para a escola e meio-dia e um para os seus cursos junto a essa entidade, que muito tem ajudado os nossos cidadãos, que hoje já não são mais adolescentes. E o Senar, ele está aqui preparando a nossa juventude, preparando para o futuro, que eles são o futuro da nossa existência, do encaminhamento. Então, eu quero dizer, Rudinei, conte conosco, tenho certeza que todos os vereadores irão junto à administração municipal buscar esse espaço para que realmente quando o Edson Marció esteve aqui, aonde nós participamos em cinco anos, aonde foi falado na construção. Espero que isso venha antes para a Xancherê, bem antes, que assim nós teremos cidadãos mais bem preparados. E podem ter certeza que não faltará esforço dos legisladores desta Casa para ir em busca junto ao Executivo de um espaço para construção. Nós, aqui, eu tenho orgulho em dizer que eu sou cidadã chancherense. Por quê? Porque nós já temos o Senai, que está com uma escola profissionalizante muito bem instalada, nós temos o SESC, que vai construir uma estrutura enorme também, e agora, para minha surpresa, seu Rudinei, o senhor vem aqui em busca só do espaço para a construção de mais um grande empreendimento para a juventude do nosso município. Então, conte conosco, tenho certeza, enquanto líder do Poder Executivo, vou fazer o possível e o impossível para que esse pedido seja atendido o mais breve possível. E eu, aqui, só tenho que dizer, senhores vereadores, muito obrigado pelo Senac existir em nosso município, porque ele já fez a grande diferença, continua fazendo, e eu tenho certeza que vai fazer ainda mais depois da sua nova sede construída. Bem falou o Tatu Edson Marció, o nosso muito obrigada. Você já colaborou muito com a natureza e ela agradece. Eu quero dizer que nós estamos aqui representando a nossa sociedade chancherense. E nós aqui, nós usamos a tribuna quando é para fazer um pedido muito especial da comunidade. Hoje, o senhor Rudinei veio aqui nos pedir para que nós ajudássemos a trazer este grande investimento ao município. Pode ter certeza que isso assim nós o faremos. Quero dizer a todos vocês que eu agradeci a presença da Iara quando aqui eu coloquei que está em pauta hoje o pedido dela aonde ela vem pedir aqui uma suplementação aos servidores públicos que seria para o pronto atendimento. Ela deixou bem claro lendo a pauta antes de vir para a sessão. No meu entendimento era outra coisa. Ela veio aqui e nos explicou e eu tenho certeza que nenhum vereador vai se frustrar em estar apoiando e nós estar definindo essa decisão porque é muito importante na saúde aonde ela nos coloca que nós não temos a mão de obra suficiente para serviços gerais e hoje quem é uma dona de casa sabe o quanto está difícil ter serviços gerais à disposição e se eles do pronto atendimento são mais bem remunerados senhores vereadores nós temos a certeza que irão trabalhar e trabalhar com mais alegria mais contente e também estarão fazendo o atendimento às pessoas bem melhor do que fazem hoje então peço a todos os senhores vereadores a colaboração nesse pedido que está aqui junto da secretária da saúde junto à instituição que seria um pouco mais a remuneração para esses funcionários quero aqui agradecer a todos que estão aqui presentes meu muito obrigado uma boa noite muito obrigado a palavra está com a bancada do PT senhor presidente senhoras vereadores senhoras vereadoras meu boa noite cumprimento especial a todo o público que nos acompanha nessa sessão nessa noite em especial o senhor Rudineiro Aulino que é o diretor do SENAC que hoje nos abrilhanta com a presença também aqui no nosso município cumprimentar a Cleidir também em seu nome Cleidir estender o cumprimento a todos os profissionais do SENAC aqui presentes os demais também estão lá fazendo o trabalho enquanto acontece a sessão e agradecer desejar mais uma vez toda a vontade e a disponibilidade do SENAC em estar investindo e estar apostando no município de Xancherê como um centro regional aqui que abrange vários municípios e temos a plena certeza que esse investimento trará inúmeros frutos para a comunidade comerciária e para a comunidade em geral da nossa região como o diretor falava anteriormente nós participamos a nossa classe a federação a FECESC através do Alano participa do conselho do SENAC aqui no município também nosso sindicato também participa do conselho então temos aí também uma responsabilidade conjunta em assumirmos essa causa e brigarmos aí para a questão desse terreno e a futura instalação da sede própria do SENAC em Xancherê e até sugerir senhor presidente que nós passamos aqui nem que seja de forma simbólica através da acolhida desse ofício do diretor façamos uma proposição conjunta na sequência em nome de todos os vereadores solicitando também ao executivo que possa disponibilizar o quanto antes esse terreno para que esse empreendimento seja viabilizado aqui no município de Xancherê quero cumprimentar também os nossos amigos que estão professora Marli toda a comunidade escolar da escola Neuza Marques os alunos professores pais que estão presentes nessa noite cumprimentar também o Edson Marciol que representa o sindicato o Cincovar o Sivagai cumprimentar também o Martarello que é da SICS e o Fábio que é da CDL também seus nomes estenderam cumprimento a todos os empresários presentes nessa noite também que são associados às entidades que foram citadas cumprimentar aqui o Sidney o Sidão assessor deputado de Seu Dreixo o Jonas assessor do Pedro Guzai nosso presidente do PT o companheiro Tcheker Cleito nosso companheiro Marganja nossa assessora Tiago também nosso amigo o Alessio também que representa toda a direção dos sindicatos empregados no comércio que está aqui presente nos acompanhando também tendo em vista todo esse empreendimento do Senac os profissionais a imprensa e também a todos que nos acompanham através do TV Câmara e a secretária Iara também que se fazia presente que se faz presente nesse dia bem senhor presidente colegas vereadores gostaria de também me somar aqui as falas dos colegas que me antecederam especialmente do vereador Tatu que nos acompanhou na missão que tivemos em Brasília na última semana juntamente com o vereador Wilson o Sidão o Jonas também que estiveram juntos conosco nessa empreitada lá em Brasília com diversas audiências diversos trabalhos que realizamos dentre os quais gostaria de destacar e fazer uma breve referência porque o tempo também é curto estivemos juntos no Ministério da Saúde como o Tatu falava buscando o reconhecimento do Ministério da Saúde para o centro para o Hospital São Paulo se tornar um centro de referência em cirurgias cardíacas em cardiologia para toda a nossa região em Santa Catarina hoje temos apenas um centro de referência que está localizado em São José na Grande Florianópolis que atende aproximadamente 6 milhões de habitantes de Santa Catarina e que a nossa região oeste se fazia os procedimentos anteriormente através de uma autorização administrativa e que infelizmente através de uma portaria do Ministério da Saúde foram cancelados aqui no Hospital Regional São Paulo então o Hospital Regional São Paulo já faz todo o trabalho de instalação dos diversos procedimentos de cirurgias complexas a questão cardiológica que infelizmente agora parou então nosso objetivo foi buscar junto ao Ministério da Saúde esse reconhecimento porque já tem toda a estrutura tem todos os profissionais toda a capacidade necessária para fazer com que as pessoas da nossa região não tenham que se deslocar até Florianópolis às vezes correr risco nas estradas ou depender até do transporte aéreo porque são casos bem complicados e que se possa ter aqui vereadora Ivone em Xancherê mesmo esses procedimentos para isso presidente o senhor vai também explorar na sequência é necessário que vários procedimentos sejam encaminhados dentre eles que é o principal que nós recebemos também a confirmação do Ministério da Saúde é a oficialização aí assinatura do contrato dos termos aí junto um no Chapecó para que Xancherê seja Hospital Regional São Paulo seja residência médica aí para que os profissionais possam vir até Xancherê e fazer seu trabalho hospital e escola hospital universidade onde é um requisito básico do Ministério da Saúde então vemos que está um andamento já bem adiantado que já está tudo quase que encaminhado mas precisamos aí do apoio também do Ministério da Saúde dos nossos parlamentares o Pedro Guzai também nos ajudou muito nesse sentido para que isso se efetive o quanto antes aqui para a nossa região também sobre a questão do seminário do tornado assim conhecido promovido pela comissão externa dos deputados federais também estivemos acompanhando um cientista norte-americano que veio explanar sobre toda essa questão do tornado que acontece já nos Estados Unidos são mais de 500 por ano e que já tem todo um acúmulo uma tecnologia já bem adiantada e que nós enquanto poderes públicos assim constituídos sejam eles na esfera municipal, estadual ou federal não precisamos inventar roda precisamos sim buscar esse conhecimento que já tem e trazer as tecnologias necessárias para nós trabalhar principalmente no sentido da prevenção e dos alertas necessários se assim vierem a ocorrer novos eventos aqui no nosso município tendo em vista que os estudos que tem sido feitos colocam nossa região aqui oeste catarinense como a segunda região no mundo mais propícia a acontecer novos tornados novos eventos climáticos dessa magnitude então não temos que nos apavorar mas precisamos trabalhar de forma preventiva e buscar as alternativas necessárias então por isso que nós fomos até Brasília buscar um pouco desse conhecimento também dos Estados Unidos para também propor algumas alternativas a nível do Brasil inclusive propomos um termo de cooperação entre os dois países a criação de um fundo nacional vereador Wilson para também ter esse aporte financeiro para poder trabalhar a questão da prevenção no nosso país também estivemos visitando a Secretaria Nacional da Juventude o Tatu falava da ambulância do SAMU não vou ser repetitivo aqui e também outra visita importante fomos até a Valec que é a empresa estatal que cuida da questão das ferrovias no Brasil onde está sendo desenhada agora a Norte Sul no projeto que vem de Panorama São Paulo até o Rio Grande do Sul importante investimento para melhorar a questão da escoamento da produção de toda a nossa região que agora precisa também de um aporte financeiro para poder ser feito o licenciamento ambiental que vai em um período de até 3 anos e já está formada junto aos 3 Estados do Sul uma comissão parlamentar onde será buscado e vai também o nosso apoio aqui o pedido a todos os vereadores que tem seus deputados federais que possam solicitar o aporte através das emendas para destinar a construção da ferrovia ou seja o licenciamento ambiental que se faz necessário para poder avançar esse projeto que às vezes a gente acha que não vai chegar mas vai chegar aqui na nossa região também para melhorar toda a questão da infraestrutura e também desenvolver a nossa região então foram algumas visitas importantes que tivemos em Brasília e que com certeza trarão resultado futuro aqui para a nossa região satisfatória também senhor presidente e colegas vereadores faço uso da palavra nessa noite para também fazer um convite especial porque no próximo domingo acontece a terceira conferência nacional da juventude etapa regional que acontece aqui em Xancherê essa etapa que vem discutir na semana da pátria que nós entramos nessa semana toda a questão do Brasil vem discutir o tema as várias formas de mudar Santa Catarina as várias formas de mudar o Brasil então uma discussão importante que ela se oficializa dentro da comemoração da semana da pátria da questão da discussão dos direitos e deveres da juventude e que nós estaremos no próximo domingo dia 6 de setembro no centro comunitário da igreja matriz fazendo esse debate com a juventude e aqui quero fazer um convite a todos os presentes aos profissionais do SENAC também que possam repassar até aos alunos também todas as pessoas lá que possam fazer presentes também nessa importante discussão tem que fazer inscrição no site da MAI e participar dessa discussão por quê? Mais um minuto e meio senhor presidente nós tivemos ainda em 2013 senhor presidente projeto 001 2013 o primeiro projeto dessa legislatura que juntamente com o vereador Calfas tivemos subscrevemos o projeto que criava o conselho municipal da juventude e que infelizmente no nosso município não se dá a prioridade de vida para tratar a questão da juventude especialmente para discutir as políticas públicas necessárias para os jovens sejam elas na questão do trabalho da educação da saúde do lazer da cultura do esporte dos diversos segmentos que abrange a vida da juventude e que nós mais uma vez vamos estar cobrando também juntamente com a juventude a implementação e a efetivação da criação desse conselho municipal da juventude a cada três anos sentamos para discutir nas conferências as propostas mas se nós não tivermos uma ferramenta efetiva um conselho paritário onde representantes do governo da comunidade das entidades juvenis estão presentes para discutir as políticas públicas infelizmente muitas coisas não vão avançar e nós vamos ficar muito aquém do que está sendo desenvolvido no governo federal que nesses últimos anos tivemos várias conquistas a exemplo do estatuto da juventude e dos diversos programas com a questão do Pronatec do Pro Jovem do Pro Único foram desenvolvidos para a questão da juventude brasileira então vai aqui meu apelo mais uma vez ao executivo municipal para que possa sensibilizar e de maneira breve também criar o conselho municipal de juventude aqui no nosso município no mais quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês todas as bandeiras todas as reivindicações são muito importantes e nós enquanto representantes do povo estamos aqui de portas abertas para acolher e vindicar as melhorias para toda a nossa comunidade chancherense meu boa noite a todos e uma boa sessão a palavra está com a bancada do PSDB eu passo a presidência ao vereador Biasuz para fazer uso da palavra a palavra está com o vereador Wilson Martins senhor presidente senhores vereadores plateia que nos acompanha na plenária que nos acompanha pela TV Câmara o nosso boa noite gostaria de cumprimentar aqui de forma especial toda a equipe Senac o senhor Rodinei Cleidir que vem na direção dessa importante instituição gostaria de registrar aqui o nome dos professores da Luana Edna Cristiane Michele Letícia Flávio o Natan José Bortoncello a Eliane e o Adailson nós temos o Marlon também que deve estar por aí dizer que tudo que já foi foi levantado nessa tribuna conta com com o nosso apoio sabemos aí da importância dessa instituição não apenas na questão de educação profissional mas também na formação da dignidade das pessoas porque um cidadão com conhecimento ele vai conseguir se colocar ele não vai depender do governo aí para se manter como a gente percebe em outros estados aí a fragilidade a vulnerabilidade da população que não tem acesso à educação quem é que ganha com a educação nós temos aqui os sindicatos patronais nós temos aqui as associações o município ganha com isso a qualidade de vida que se proporciona são melhores salários enfim existe um conjunto todo de melhorias que só se acessa através da educação eu tive a oportunidade de ser aluno do SENAC por algumas vezes meu primeiro curso profissionalizante foi o de datilógrafo copista na época funcionava aqui na próximo ao centro comunitário na sede do sindicato depois eu fiz um MBA em processo civil em direito civil num convênio que o SENAC tinha com a FGV e na sequência já fiz o MBA em gestão empresarial então a forma com que o SENAC trabalha com que o SENAC trata a educação e a capacitação profissional merece sim o nosso respeito e todo o nosso apoio conversamos recentemente no SENAC com a Clidi com algumas lideranças na época o vereador Adriano não pôde participar da reunião mas também houve um desencontro nos horários chegou no final da reunião mas enfim já na ocasião assumimos o compromisso de colaborar com a com a com a instituição assim como temos feito com o SESC com o SENAI com o Instituto Federal então toda e qualquer medida e qualquer trabalho feito no sentido de trazer condições para que uma instituição de ensino se instale no município certamente será objeto de luta por todos esses vereadores vemos alguma dificuldade na questão da administração municipal fornecer o terreno por conta do prazo então quando se faz uma licitação municipal se estabelece um prazo onde a construção deve ser efetivada até na ocasião discutimos algumas alternativas nós temos inúmeros empreendedores que estão fazendo loteamentos que estão fazendo a expansão do município que é possível fazer uma mediação a exemplo que foi feito com o contorno viário de se trabalhar numa dedução dessa área em eventual área institucional então eu creio que esse seja o caminho mais fácil mais ágil para que se efetive hoje à tarde já conversava com o secretário Jorge Antonioli ele nos contou que os recebeu e que já nos convidou para amanhã já visitar algumas áreas para apresentar de proposta para vocês então eu creio que essa empreitada vai ser concluída de forma muito ágil muito rápida gostaria também de reiterar tudo o que já foi dito acerca da nossa visita semana passada em Brasília dizer que inúmeras visitas foram feitas o tempo foi curto para dar conta de tanta pauta mas importante esclarecer aqui para a comunidade a questão do pleito do hospital regional São Paulo a comunidade deve se questionar por que que estão buscando se o serviço já está à disposição na verdade hoje o hospital tem uma estrutura tem um corpo clínico que são referência a nível de país então alguns detalhes técnicos impedem que haja o credenciamento dentro das regras exigidas pelo Ministério da Saúde então num primeiro momento o hospital nos procurou para ajudá-los nessa busca muita coisa dependia da Secretaria Estadual da Saúde e essa questão do credenciamento era competência do Ministério da Saúde então o encaminhamento que deve ser feito é a preparação do hospital para que sejam cumpridos todos os requisitos e o único faltante hoje é justamente o credenciamento junto ao MEC como instituição de ensino então hoje o diretor nos falou que já até o final de setembro deve estar protocolado junto ao MEC toda a documentação necessária já estamos buscando junto ao governo do estado o requerimento a indicação para que Xancherê seja reconhecido como um centro de referência já que essa é uma atribuição do estado fazer esse pleito então logo isso seja efetivado saímos de lá com o compromisso dos representantes do Ministério da Saúde de dar a máxima celeridade nesse processo então toda a região oeste e eventualmente um pouco mais do estado pode ser contemplado com essa unidade então todo o trabalho que estamos fazendo aqui no município o investimento que o estado está fazendo na construção investimento que o corpo clínico tem feito em sua capacitação vai ser coroado com esse reconhecimento transformando de fato e de forma que não seja reversível a Xancherê no centro de referência então para a Xancherê vai ser um ganho excepcional pois vai firmar de vez a cidade como uma unidade de referência como centro de referência em saúde a nível do país inclusive fomos elogiados pela estrutura do nosso hospital que tem nível de hospital particular na enfermaria mobiliário estrutura então tudo isso foi demonstrado através do material que esta casa preparou então já serviu para dar a garantia para que esse reconhecimento não seja em vão visitamos também os parlamentares catarinenses pedindo um apoio para que o fórum parlamentar postulasse junto ao ministério já que o encaminhamento está sendo efetivado que não espere o final burocrático do reconhecimento para autorizar o retorno dessas cirurgias nós temos pacientes morrendo na espera da fila porque o único centro de referência de Santa Catarina não dá conta de atender toda a demanda então não é apenas uma questão de capricho e sim uma questão de necessidade então nós temos essa condição de atender esse povo necessitado aqui em Xancherê e só não está ocorrendo justamente por conta desses entraves burocráticos visitamos também a agência nacional de transportes terrestres a NTT para conversar com os diretores acerca do andamento da concessão da BR-2-2 na questão do pedágio que está sendo discutido nesse momento então foi realizado no último dia 23 de julho se eu não me engano a audiência pública em Chapeco 21 23 de julho e aí foram colhidas algumas propostas e eles concluíram isso na semana passada e agora estou aqui com a publicação legal de que o trecho de Concórdia de Ponto Serrado até Concórdia foi excluído então o valor teto que era R$ 14,40 passa a ser R$ 9,80 então já não vamos correr o risco de pagar mais os R$ 14 a título de pedágio outra informação que temos é que na tarde de ontem participamos de uma audiência junto com o procurador geral da Procurador da República aqui de Chapecó levando algumas informações colhidas pela comunidade nós tivemos o CDL participando tivemos algumas associações de moradores participando uma agência reguladora uma associação de usuários das rodovias indicando vários fatos que podem questionar a validade desse processo de formação digital de licitação dentre eles um que nos causou muita estranheza foi o fato da empresa que fez o projeto a empresa J. Malucelli do Estado do Paraná o fez de forma 3 minutos muito rápida e que não deu tempo de fazer sequer um estudo detalhado para questionar ou fazer qualquer apontamento durante as audiências públicas e curiosamente essa empresa já requeriu a concessão das lavras de pedra de brita por toda a extensão dessa rodovia desse trecho de duplicação então dá a entender que alguma coisa está se passando aí pode não fazer a obra mas vai vender a brita caro para quem for fazer a construção então já está se demonstrando alguns indícios aí de irregularidade outro detalhe que foi questionado e também objeto do inquérito civil é a questão de autorização da empresa concessionária poder cobrar o pedágio já a partir da conclusão de 10% da obra então tendo concluído 10% já vai poder cobrar o pedágio por toda a extensão da rodovia duplicada então quem vai estar bancando de fato o custo da obra vai ser o usuário então a empresa não vai estar desembolsando todo o valor e sim quem vai estar financiando diretamente é o usuário e o questionamento que se fez foi o seguinte se essa empresa não cumpriu dentro dos 5 anos a execução aquele valor que ela já cobrou do cidadão como é que vai ficar então são várias indagações que foram levantadas fazem parte de um inquérito civil que está apurando essas possíveis irregularidades e já foram encaminhadas para o Tribunal de Contas da União que é o órgão que está atualmente com esse com esse edital de licitação para fazer seu estudo e sua avaliação então e para finalizar a nossa fala a importância dos trabalhos desta casa tanto nessa audiência pública da NTT quanto da audiência pública de segunda-feira que presenciamos aqui que tratou da Casam foi de extrema importância os materiais escolhidos a audiência foi toda gravada essa da NTT foi toda gravada pela TV Câmara e foi entregue cópia desse material já para o Ministério Público Federal e vai servir de base porque havia divergências entre o que estava escrito no edital e aquilo que foi explicado pelos diretores da NTT na condução daquela audiência pública e finalizando a conquista que essa casa conseguiu para os moradores do bairro La Salle então houve aí uma postergação do cumprimento de uma determinação judicial que mandava lacrar o poço então foi postergado por 60 dias creio que o vereador Adnilso deva seguir aí com a discussão vou deixar a fala para ti mas dizer que a importância do trabalho de todos os vereadores aqui tem sido fundamental dois minutos inúmeras conquistas para o nosso município então não dá para dizer que o vereador de Xancherê não está fazendo o seu papel então todos de uma forma ou de outra independendo aqui da sigla partidária da cor da sua bandeira estão travando estão unindo forças para travar lutas para defender o nosso povo xancherense então nós devemos ter nesse mês também uma discussão relevante sobre a questão do número de vereadores que essa casa deve ter para a próxima legislatura então são ações são fatos que merecem ser ponderados que merecem ser considerados no momento de uma decisão e da própria formação da opinião pública então é importante que a comunidade participe é importante que a comunidade entenda e conheça todos os trabalhos que são realizados por esta casa e por seus vereadores então muito obrigado e uma boa noite a todos os senhores devolvo a presidência ao vereador Wilson Martins palavra está com a bancada do PMDB cumprimento inicialmente o presidente desta casa os demais colegas vereadores vereadoras também cumprimento o Rudinei Raulino que exerce a função de diretor regional do SENAC e também a Cledir que é diretora da unidade aqui da nossa cidade e todos os colaboradores em especial ao José com quem eu tenho uma amizade muito valiosa também cumprimento Francisco Ferronato meu amigo ex-colega vereador um dos primeiros vereadores aqui do nosso município que tem que tem também uma longa história na área política além de ser um grande empresário aqui da nossa cidade também família de maneira especial também o Ney Causa e sua esposa enfim a todos que nos acompanham aqui na presente sessão no primeiro momento eu gostaria de relembrar um conceito básico da nossa vida em sociedade até para que sirva como fundamento de toda explanação que eu farei durante o meu pronunciamento nós vivemos num momento de crise isso é inegável e para que nós possamos superar a crise o Estado tem que fazer a sua parte temos que relembrar que lá no nosso âmbito familiar a primeira entidade a primeira célula que formou a sociedade a família quando nós vivenciamos uma crise nós só conseguimos superá-la se nossos pais demonstrarem o caminho se eles fazerem a parte deles se eles exercerem os seus deveres como pais e o Estado tem a mesma função o Estado é uma ficção jurídica que foi criada para ajudar o cidadão a superar as crises porque as crises são naturais da raça humana as crises são naturais da vida em sociedade mas elas devem ser passageiras e elas só durarão ou terão um período menor de existência se o Estado fizer a sua parte e dentro desse conceito Rodinei o mínimo que o Estado deve fazer e aí leia-se município é proporcionar esse terreno para que vocês consigam avançar nas vossas missões de formar cidadãos e quando eu falo cidadãos não falo apenas do ponto de vista profissional falo também do ponto de vista humano e também social porque essas pessoas é que ajudarão a sociedade e o Estado como um todo a superar a crise e como bem falaste nós temos que pensar o nosso município a nossa região o nosso Estado o nosso país não apenas num período curto nós temos que pensar a média e longo prazo e parabéns por vocês terem essa visão então o mínimo que nós enquanto agentes públicos temos que fazer é ajudar porque o Estado ele é um indutor do desenvolvimento o Estado não pode concorrer com o cidadão a tarefa de buscar o desenvolvimento econômico é do indivíduo é do cidadão o Estado apenas ele tem que prover os meios para que isso seja alcançado então contem com o nosso apoio contem com a bancada do PMDB e também com o vice-prefeito já eu só saibo que é do nosso partido na mesma toada presidente eu não poderia deixar de falar novamente sobre a questão da utilização de água através de postos artesianos aqui no nosso município e de antemão vereadora Ivone eu fiquei estarecido com a colocação a primeira do advogado da Casam que revelou o real motivo pelo qual houve essa ação e ele bem disse está gravado que a Casam deflagrou esta ação porque alguns moradores do bairro La Salle danificaram a rede de tubulação da Casam então ficou claro que houve uma retaliação pelo fato de que alguns proprietários supostamente vereador Adriano teriam causado prejuízos materiais para a Casam Ora se eles causaram prejuízos materiais a Casam deveria ter buscado o ressarcimento do prejuízo mas não ter prejudicado todas as demais famílias que nada tinham a ver com aquilo a ponto de tentar visar cortar a água dessas pessoas e vamos lembrar que a sociedade precisa ficar atenta em relação a isso que a Casam não tem capacidade técnica para abastecer 100% das famílias xancherenses na atualidade apenas 60% a Casam atende e desse 60% a qualidade do atendimento é péssima todos nós sabemos disso então se a Casam não tem capacidade técnica para atender ela tem que ter humildade e ela tem que reconhecer que fechar poços artesianos será uma medida drástica e que não pode ser levada a efeito lembro-me vereador até por ter analisado a pauta vereador Wilson que vossa senhoria fez um requerimento para a Casam solicitando informações se ela teria cumprido as obrigações que ela assumiu em decorrência da lei ordinária 2668 de 2002 firmada com o município de Xancherê porque quem tem a competência para administrar o sistema de abastecimento de água é o município de Xancherê mas como ele não tem condições de administrá-lo por conta própria ele fez a concessão para a Casam só que nessa concessão algumas obrigações foram inseridas e a lei é muito clara no seu artigo ao prever que a Casam teria que aplicar ou investir cerca de 30 milhões na implantação do sistema de captação de abastecimento de água aqui em Xancherê e pelo que sei não houve esse investimento então eu faço um requerimento verbal ao município de Xancherê para que o município de Xancherê como titular da competência do sistema de abastecimento de água informe se houve esse investimento porque se não houve esse investimento o mínimo que o município de Xancherê tem que fazer é ameaçar a Casam a ponto de romper esse convênio porque se a Casam não tem condições de fornecer água para as famílias o município tem que dar conta porque a responsabilidade é do município e se o município não tem recursos próprios para isso o governo federal tem porque a lei 11.445 de 2007 que otorgou essa competência vereador Filap para o município consequentemente ela gerou obrigação da União do governo federal que concentra a maior parte dos recursos em ajudar o município a implantar o sistema próprio se porventura a Casam ou uma empresa terceirizada não tem condições de fazê-lo que é o caso da Casam porque as famílias repito não podem ficar um dia sequer sem abastecimento de água porque a água está atrelada ao direito à vida à saúde à dignidade da pessoa humana ninguém nem um cidadão consegue subsistir sem ela então a própria lei que eu acabei de citar ela é muito clara nesse sentido em princípio quando há sistema de abastecimento e esse sistema é efetivo nós temos que utilizar o sistema público isso está na lei mas se o sistema público não funciona ou se ele funciona mal ou se ele é falho a própria lei prevê que o cidadão deve encontrar fontes alternativas de captação que é justamente a captação por poços artesianos e vejam e vamos relembrar senhores que a casa chegou ao cúmulo de dizer que o problema só haveria em relação à associação do bairro Laçada de modo que as demais associações poderiam ficar tranquilas que não haveria problema meu Deus isso é um absurdo já lhe concedo porque todos têm que ser tratados com igualdade porque se outras associações podem utilizar a água de poços artesianos não há motivos para que a associação do bairro Laçada não possa utilizar e com essa colocação da CASAM que ficou explícita e registrada a vereadora Sirley na ata ficou muito claro que houve uma retaliação não há justificativa porque poderia se questionar se a qualidade da água subterrânea é melhor ou pior do que a captação de águas superficiais essa é uma discussão que existe essa é uma discussão muito adequada para a situação agora a CASAM em momento algum disse que a qualidade da água de poços artesianos não é positiva até porque a própria CASAM recebeu em doação alguns poços artesianos e ela administra e fornece água para famílias de poços artesianos então como que o cidadão não pode utilizar através de uma associação água de um poço artesiano e lembrando que a água é um bem público é um bem de todos ela não é de titularidade da CASAM nem tão pouco do município e muito menos de qualquer esfera de governo ela é do cidadão então o cidadão não pode ser privado de utilizá-la pois não vereador obrigado pela parte vereador só alguns detalhes aí que pensando posteriormente a audiência veio à tona a própria lei que citaste no artigo terceiro ela já prevê que a CASAM se comprometia em não realizar o fechamento dos poços artesianos desde que mantivessem qualidade o controle de qualidade da água isso está bem claro a lei foi anterior à abertura do poço recentemente foi proposto um TAC a todos os poços artesianos da cidade que se comprometeram em fazer o referido citado controle inclusive este poço objeto da ação em ocasião posterior já a propositura da referida ação então com a concordância da CASAM nesse caso então em que pese não tenha sido nos mesmos altos houve em tese uma composição em altos paralelos que em tese poria fina ao citado conflito porque se houvesse alguma oposição ela não deveria permitir que referido o TAC fosse firmado mas ainda assim se omitiu então existe algumas contradições pontuais que dariam aí certamente além das já citadas aí condição de fazer a anulação daquela sentença além do que o simples fato da vontade do próprio administrador da CASAM eles têm a obrigação de fornecer água e inúmeras casas não tem sequer o ponto de água da CASAM instalado então ao fazer o fechamento desses pontos sem o fornecimento da água na porta eles estariam criando um problema imenso até porque agora para fazer a ligação dessas águas eles vão exigir a BITS eles vão exigir uma série de outros empecilhos que a própria CASAM já se comprometeu e não fazer ligação se não tiver a BITS de uma situação já consolidada então de um lado tira do outro não fornece criando aí um problema de saúde um problema vital para essas famílias então dentre tantas outras ponderações eram essas que eu gostaria de deixar frisado obrigado obrigado pela parte vereador e também lembrando que em razão da lei municipal no artigo terceiro também consta que até o ano de 2015 a CASAM teria que realizar a cobertura de 100% de fornecimento das famílias xancherenses e ela não cumpriu então a CASAM não está em condições de exigir nada aqui em xancherê e se ela não está em condições porque ela não cumpriu a parte dela eu espero e no bojo do requerimento vereadora ser lei que a gente convoque uma reunião com o executivo porque a prefeitura tem que assumir a responsabilidade tem que chamar a CASAM e fazer com que ela retroceda no processo porque é possível a decisão judicial se houver um consenso entre as partes entre a CASAM a associação e a prefeitura é possível o judiciário homologar um novo acordo porque somente quem pode exigir o cumprimento dessa decisão é a própria CASAM então se ela desistir do processo é possível sim que essas famílias fiquem se utilizando dessa água até que a CASAM cumpra o seu papel porque se ela fornecer 100% de água para as famílias xancherenses com qualidade não há motivo jurídico daí para que nós não possamos o que nós tenhamos que exigir que a CASAM deixe de exercer o direito dela que é de fornecer a água seguir CASAM daqui exatamente porque a concessão termina no ano de 2022 então até lá até porque tem um projeto que foi recentemente lançado em parceria com o governo estadual para que mais dois minutos depois para concluir para que a a captação das águas da água do rio Chapecó para abastecer Xancherê Xaxim Cordilheira Alta e Chapecó e todos esses municípios aí estariam contemplados então esse requerimento ele deve ser respondido com a máxima urgência até porque nós temos 60 dias de prazo que foi acordado em audiência pública para que essas famílias continuem 180 famílias são aproximadamente 600 pessoas que dependem exclusivamente da água desse posto artesiano existente no bairro Laçado então eu chamo atenção mais uma vez dos colegas para que a prefeitura assuma a responsabilidade e se ela exigir da CASAM e lembrar a CASAM e nós vamos lembrar que ela não cumpriu a obrigação esse é um princípio de direito né vereador exatamente ninguém pode exigir o cumprimento de uma obrigação em relação ao terceiro se não cumpriu a própria obrigação isso é básico é um princípio básico então é isso vereador Tatu que nós esperamos mas nós não vamos permitir até porque a própria legislação prevê ferramentas e nós anunciamos que vamos fazer uma ação recesória independente de qualquer outra situação a não ser que a CASAM desiste expressamente do processo e com base nessa lei municipal vereador Tatu nós também podemos fazer uma ação popular para cobrar da CASAM todos os danos que ela está causando para as famílias chancherenses então já que ela está querendo discutir a relação já que ela está querendo prejudicar as famílias então vamos discutir todo o contexto vamos ver quem está com a razão então essa questão eu gostaria que todos se somassem se engajassem para que a gente consiga garantir esse direito e que as famílias consigam conviver de forma digna e para finalizar vereador Wilson eu gostaria de dizer a todos os chancherenses que em relação ao aumento do número de vereadores é princípio básico e todos nós somos responsáveis e sabemos o momento que o país enfrenta nós não vamos aumentar despesas pelo contrário se possível nós vamos reduzir despesas sem prejudicar as nossas atividades porque nós temos responsabilidades também e esperamos que o executivo municipal também adote o mesmo procedimento seria isso obrigado a palavra ainda está com a bancada do PMDB a palavra está com a bancada do PP senhor presidente caros colegas quero meu boa noite quero nesse momento depois de tantos oradores aqui maioria da advogados e parabenizá-los pelo desempenho nessa casa quero cumprimentar novamente o diretor do Dinei do SENAC regional e a diretora do Xancherê Acredir seus colaboradores aqui presentes é um prazer imenso tê-los aqui conosco trazendo boas notícias para a Xancherê e dizer que somos parceria também quero cumprimentar aqui o senhor Edson Marció presidente do sindicato patronal do comércio de Xancherê que é um lutador pela nossa causa Xancherê Martarello da CICS e diretoria aqui presente também o pessoal da CDL acho que não está mais aqui a secretária Ara Calfas também esteve também os representantes do Lions Club que tem aqui acho que o Raimundo e o Dirceu e mais entidades que talvez eu não consegui notificar quero agradecer a presença e o meu motivo maior de usar essa casa é parabenizar também o meu colega Biazus pelo seu desempenho na audiência pública que foi muito relevante e parabenizar principalmente o povo xancheriense que esteve aqui em massa faltou espaço os nobres colegas tanto o João Paulo Menegate quanto o Martini também todos que colaboraram aqui conosco de uma certa maneira foi muito relevante mesmo a gente viu que o povo é chamado e ele vem e é aí que tem que ser se não nos unirmos e lutarmos pelos nossos direitos a Kazan é uma concessionária se nós quisermos nós também tiramos então assim temos que dar nome e respeitar a nossa cidade valorizar o que é nosso também o meu objetivo hoje é pedir aos meus colegas que aprovem a minha moção que é uma moção de agradecimento de congratulações ao agente da Receita Federal o CID popularmente chamado CID que é o Cidemar Luiz Fachin que há mais de 20 anos pede serviço a xancheriense nós contadores não temos palavra para agradecê-lo e os comerciantes os empresários de xancherien devem muito ao CID porque sempre foi uma pessoa que nos ajudou a pagar a conta a recolher a contribuir uma pessoa humilde uma pessoa assim maravilhosa eu não tenho palavras para externar o nosso agradecimento então espero que os nossos colegas reconheçam isso e me ajudem nessa moção o meu muito obrigado e obrigado pela presença de todos a palavra está com a bancada do PPS vereador Flávio Filabin boa noite senhor presidente em seu nome cumprimentar todos os vereadores nossas vereadoras cumprimentar aqui as professoras do Neuza Marques a Jossiane a Dayane a Marli a Deise cumprimentar seus alunos pais que estão aqui presente e os que também não estão cumprimentar o Oscar o seu Chico a Cleidir especial o seu Rodinei estar aqui hoje minha amiga Luana o Causa o Mosqueta o Taka o Bortancelo Marciol Carlinhos enfim todos aqui presentes vou começar eu também estive afastado 45 dias voltei ainda pegamos uma semana de recesso então praticamente também há 60 dias afastado da Câmara estou voltando teria muitas coisas aqui para falar que precisaria um dia inteiro mas vou tentar me conter um pouco nos assuntos mais de hoje e dizer o seguinte que em relação ao colégio Neuza Marques nós já tínhamos feito inclusive um requerimento aqui alguns meses atrás pedindo informações ao nosso secretário regional Ivan Marques para essa questão de que como é que seria isso ainda antes do tornado como é que estava o projeto da reforma do Neuza Marques nós sabemos que não é só o colégio ali em si há quatro, cinco bairros que encaminham seus alunos para essa escola e realmente a escola dá para se considerar hoje aqui em Chanchere que é o patinho feio não sei se é proposital ou não deixar a escola naquele estado e não se ater porque tem inúmeras outras escolas em outras regiões que foram amplamente reformadas ampliadas e aquela foi ficando e foi ficando bom a gente sabe que às vezes há interesses ocultos muitos deles não revelados de que talvez seja deixar a escola naquela situação para que os alunos e professores desistam e digam vamos fechar mesmo isso aqui porque não tem mais condições de trabalhar bom naquela ocasião foi nos informado que tinha um projeto para uma reforma depois disso nós foi informado que então a inventude do tornado que houve um laudo da defesa civil que o colégio deveria ser demolido depois havia uma informação que o município iria assumir o espaço físico inclusive com a possibilidade de derrubar o bairro dos esportes o posto de saúde do bairro dos esportes junto e fazer uma grande creche etc etc então no final das contas nós não sabemos exatamente agora para a coisa para onde vai para um dia informação é de um jeito outro dia informação é de outro como o nosso vereador Tatu falou aqui tem muitas vezes que é anunciado coisas e que essas coisas nunca aconteceram ou as coisas foram faladas de um dinheiro que viria de um milhão que como ele foi noticiado dez vezes na imprensa as pessoas têm a falsa ideia que veio dez milhões porque foi dez vezes falado que viria vir um milhão para Xancherê e no final das contas você vai olhar na conta não entrou nenhum centavo então é preciso que a gente esclareça de uma vez por todas inclusive então fazendo um requerimento para da nossa Câmara de Vereadores a Secretaria Regional pedindo com clareza e no papel por escrito afinal de contas o que é que vai ser feito com o Neuza Marques se é que vai ser feita uma reforma se é que vai ser demolido se é que vai ser ficar para o Estado se é que vai ficar para o município e se é que tem projeto e qual é o prazo e para quando que isso vai acontecer eu acho que é importante que a gente coloque as coisas no papel porque senão as coisas ficam dando informação um dia na imprensa uma coisa outro dia outro dia outra e a coisa não acontece então acho que era isso pois não negoté Obrigado Vereador quero agradecer Sr. Presidente Srs. Vereadores a presença do Sr. Rodinei Diretor Senac agradecer a presença de todos que fazem sua presença hoje aqui nessa plenária eu em conversação com o Secretário Regional Ivan Marques até ligando de dentro do seu gabinete Vereador ele me deu informação que ele conversou diretamente com o Governador do Estado nem conversou com o Secretário que não vai ser feito repassado esse terreno para o município vai ser reformado nem reformado vai ser demolido todo aquele lá já está em licitação para fazer um colégio novo isso é que fique gravado aqui que até a metade do ano que vem a palavra foi do Governador do Estado ele mandou falar e qualquer informação é para levar conhecimento do 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 seu Ivan Marques que é o nosso Secretário Regional que ele ele tem todo só a demolição saia feito a execução da demolição e retirada dos entulhos já vai entrar o projeto para ser feito um colégio padrão para todos aqueles moradores de todos os 3 4 bairros que faz ali enfim para a comunidade toda um colégio padrão que é o colégio estadual então até eu pedi para ele eu acho que é bom nós fizesse um requerimento que ele viesse essa cama esclarecer para a população e a todos nós o que o que vai ser feito e o que não vai ser feito porque é que nem diz o vereador mesmo a conversa vem um fala de um jeito outro fala de outro hoje mesmo liguei para ele ele me pediu para mim que podia confirmar eu disse eu vou confirmar o que ele falou e o que ele prometeu conversou com o governo estadual que não vai deixar nenhum morador nem os alunos abrir mão daquele terreno para o município vai ser um colégio padrão estadual assim é a conversa dele a palavra dele mas o bom seria que ele viesse esclarecer ele já viesse que viesse já com documento no papel não só conversa que nem diz o vereador mesmo então eu acho que o esclarecimento dele seria ele mesmo vir aqui que isso aí é função dele que já é o secretário regional então eu liguei hoje para ele para nós ter essa informação junto com a esposa do Getúlio e os professores e todos que estão aí esperando ansiosos também que nem nós a respeito desse colégio agradeço a gente complementaria fazendo um convite além de trazer por escrito exatamente o que é que vai ser feito é trazer a presença do secretário que eu acho que aí ajuda para reforçar mas independente da vinda dele aqui só em palavras a gente não acredita mais então é preciso que esteja as coisas no papel a coisa é precisa ser assinado por alguém dizendo vai ser feito isso qual é o prazo qual é o investimento que vai ser feito porque eu quero falar num segundo momento que eu acho que aqui eu estou vendo na câmara inclusive dos próprios vereadores estão muito otimismo esse país está numa situação complicadíssima e que eu estou vendo muito otimismo se vocês ficarem deprimidos depois eu já orientei a secretária para distribuir o Lexotan ali na saída mas vou falar daqui um pouquinho sobre isso pois não Tatu bem vereador Filap então o colégio Neusa Marques tinha um projeto foi anunciado e infelizmente isso não se cumpriu agora começou que esse negócio de demolição de a prefeitura tem que fazer a demolição ou o colégio tem que fazer a demolição primeiro temos que licitar a demolição isso nunca aconteceu está acontecendo agora a empresa que vai fazer o colégio ou a empresa que vai fazer o ginásio ela tem que ela tem que fazer a demolição todo esse serviço que tem que fazer a empresa porque ela vai construir em cima do terreno então o que tem que fazer é a empresa que vai construir nós não temos nós temos um governo quebrado que hoje está quebrado não adianta dizer que não tanto o governo federal o estadual e o municipal também e não só aqui em Xexereia em todos os municípios por causa da inchaça da máquina cura por causa dos cabidos de emprego a chupinzada que estão pendurados essa é a grande realidade infelizmente o que se fala né secretários regionais não se escreve precisamos de alguma coisa algum papel escrito aqui precisamos de um documento porque o que se fala não dá mais para confiar infelizmente há muito tempo não se dá para confiar não é só hoje é há muito tempo nós não podemos mais confiar em conversa porque o colégio quem via já era para estar pronto e até agora não foi movido uma palha e quem está sofrendo na realidade é os professores e são os alunos tem que se deslocar e infelizmente a comunidade paga por isso vereador Filápio um minuto pode ser não contraria nas palavras do Benegate mas eu vejo assim ninguém teve culpa do tornado que passou por aí foi um fato novo iminente e hoje é uma outra causa se busca outros meios e dizer que eu acredito no governo do estado no governo federal porque pelo que vocês falaram há pouco na tribuna inclusive o senhor está falando hoje que nós só trouxeram notícias boas a gente espera que essas viagens que vocês têm feito a Brasília a Florianópolis aos deputados aos órgãos aos secretários dos ministros não tenha sido em vão então eu acredito sinceramente em vocês também nas viagens em vocês nos pedidos de vocês e espero que tudo aconteça de melhor para Xancherê tenho certeza que o senhor Ivan Marques não falaria em vão também então eu acredito sinceramente e traremos como o senhor trouxe boas notícias da Brasília o Adrianinho o doutor Wilson nós também temos em Xancherê boas notícias doutor Filápio pode escrever eu não seria tão otimista dona Ivane pelo seguinte a senhora sabe que esses dias nós falamos aqui a respeito do Hospital São Paulo o Hospital São Paulo está com uma pendência de contas com o governo do estado desde setembro do ano passado faz exatamente 12 meses 12 meses que o Hospital São Paulo faz uma série de procedimentos e o governo do estado está atrasando os seus pagamentos que é uma diferença entre aquilo que foi contratualizado que é uma uma cota X de procedimentos para serem realizados e o excedente com que ele faz e esse excedente uma hora ele tem que ser pago porque ele é autorizado pelo governo do estado para fazer e foi anunciado pelo secretário e não foi pago daí esses dias nós trouxemos o assunto aqui daí de novo esse mesmo secretário regional nosso amigo Ivan Marques se antecipou foi para Florianópolis inclusive o presidente Wilson que então tá bom então iria ser pago desta conta de 4 milhões e pouco que já está em débito com o hospital que duas parcelas ser pagas só para essa informação Wilson não foi pago nem um centavo até agora e já passou mais um tempo entre a ocasião que vocês estiverem em Florianópolis e aqui o dinheiro começar pim, 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 pim no caixa que não tem estrutura que aguente fazer serviço sem receber não tem ou se paga os serviços que são realizados ou se para de fazer o serviço é simples é vidas por isso que até hoje os médicos estão fazendo 12 meses sem receber procedimentos por isso que o hospital está bancando 12 meses sem receber e tá lá e bancando os fornecedores estão sendo louváveis nesse aspecto porque estão oferecendo uma série de materiais das cirurgias cardíacas principalmente que são valores altos estão sem receber aguardando que uma hora vão receber estão colaborando mas só que uma hora coisa chega num limite então assim ninguém hoje nenhum hospital sobrevive com os valores do SUS principalmente se ficar 12 meses sem receber então não discordando da dona Ivone da forma que a senhora está falando mas há uma razão para nós querermos que o Estado realmente comece a colocar as coisas no papel esse final de semana saiu uma reportagem que cinco colégios na grande Flanópolis foram fechados cinco colégios estaduais foram fechados abandonados Palhoças São José dois na cidade de Flanópolis em Biguaçu hospitais desculpa colégios que tinham mil alunos e foram fechados pelo governo do Estado está lá esses alunos agora sendo removidos para outros locais com uma única justificativa não tem dinheiro então não vamos parar com esse otimismo exagerado de que a coisa é tudo beleza nós temos amigos nós temos colegas nós temos políticos lá que tudo em Xancherê é maravilhoso não é a situação do Estado como o vereador Tatu acabou de falar o Estado brasileiro está quebrado o Estado brasileiro hoje não tem ninguém que pode bater no peito e dizer nós estamos bem não vem o prefeito aqui dizer que está bem o governador do Estado inclusive que vai lá fazer propaganda na Bandeirantes e dizer que o Estado é maravilhoso todo mundo vem investir aqui que aqui nós estamos muito bem que aqui não tem crise pois é acho bom medir as palavras porque a crise está batendo também na nossa porta não é só lá não é só São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais onde que está com mais que 10% já de desemprego não é só lá é aqui também Santa Catarina é menos? é menos maravilha ótimo que bom graças a não esse governador aos últimos governadores que nós tivemos de grande responsabilidade com as contas públicas principalmente o nosso saudoso Luiz Henrique que eu acho que foi o governador que ajustou muita coisa nesse Estado que teve uma certa continuidade depois com o governo do Colombo o Amin quando esteve no mandato anterior não foi irresponsável porque senão nós seríamos outro Rio Grande do Sul hoje então assim agora a situação está apertando para todo mundo vamos ter vamos devagar então é melhor que a gente comece a colocar as coisas no papel então só para falar mais sobre isso fazer isso dessa forma que eu acho que é melhor colocar no papel você quer falar não você lê não eu só ia perguntar para o senhor vereador se aterno o assunto que não estava sendo discutido que era a escola virou para a saúde que os professores que estão aqui eles querem saber da escola e eu concordo em partes no que o senhor falou concordo também com a Ivone se nós brasileiros não vamos ter otimismo então eu acho melhor nós pedir para não acordar nós temos que acordar todo dia com esperança com fé e otimismo que as coisas vão acontecer o que o Té falou também falei com o secretário regional e o secretário regional está aí fazendo o seu papel ele também não ia falar uma coisa sem ter o conhecimento e sem estar orientado esperamos concordo também com o senhor falou que ele venha aqui que nos traga e nos explique em que situação está o colégio Neuza Marques porque nós precisamos como o cenário está aqui se propondo para fundar uma escola de grandes escolas e não de presídios então eu acho que vamos nos ater no problema da educação muito obrigado obrigado dona Cirlene e só lhe dizer que isso aqui é uma tribuna e a tribuna a gente fala o que a gente quiser como a gente quiser e de quem a gente quiser então aqui o assunto é pertinente quando se fala que estamos bem nisso ou bem naquilo os assuntos são interligados não se fala só em saúde não se fala só em educação não se fala só em segurança não se fala só em economia as coisas são interligadas até porque uma coisa é interdependente então peço desculpas se a senhora se ofendeu nesse aspecto de saúde mas eu estou citando o exemplo do que está acontecendo em saúde e citei o exemplo do que está acontecendo em educação porque foi neste final de semana cinco escolas fechadas na grande Flanópolis nos últimos três, quatro anos no mandato inclusive do governador do seu partido escolas inclusive com um grande número de alunos então não é uma coisa de saúde é coisa de educação pois não vereador só para complementar alguns esclarecimentos acreditamos obviamente que exista boa vontade das pessoas quando elas prometem na ocasião que estivemos lá visitando o secretário ele nos prometeu que faria um aumento no repasse mensal do hospital que já já aconteceu parcialmente não chegou no volume esperado mas já já houve uma cresce nos prometeu que faria que seriam auditados os valores porque até então não havia o reconhecimento dos serviços efetivamente feitos então se tinha quatro milhões praticamente de trabalho realizado e apenas seiscentos e poucos mil estavam auditados então teria que fazer a auditoria desse restante de valores um detalhe que é fato também é a questão da economia houve redução em todos os setores a economia enfraqueceu se arrecada menos conversando aqui em Xancherê com a Dierso nós já percebemos que houve só no mês de agosto uma redução de quase 9% no repasse do fundo de participação dos municípios e isso preocupa porque se não existe o retorno para os municípios que não têm autonomia para os estados que não têm autonomia é extremamente preocupante nós percebemos aí uma série de propostas também do governo federal que não se cumpriram tanto é que estamos aí frente a um absurdo de privatização de estradas coisa que o próprio partido que está no governo hoje era extremamente contra a privatização mudou seu discurso por conta da realidade então temos que ter temos que ter aí o comprometimento obviamente sabemos que não está meio maravilhoso mas se nós não formos buscar tanto no estado quanto no governo federal para garantir o melhor para o nosso município certamente não virá então temos que pedir para que haja perspectiva que venha alguma coisa muito obrigado bom quer falar bem vereador nesse contraponto que foi colocado agora pelo vereador Wilson né Xancherê vai ao contrário de todos os municípios caindo a arrecadação e o município contratando cargos de confiança inclusive foi contratado agora nesses últimos dias aí três cargos de confiança não foi demitido ninguém aumentou a folha de pagamento com mais alguns cargos que vem fora os cargos de confiança foram colocados mais cargos na prefeitura municipal né se gerando mais gastos e tendo menos receita mas tudo isso acontece aonde no município de Xancherê infelizmente acontece aqui bom vereador só para aproveitar o ensejo daquilo que o o vereador Tatu colocou que é muito pertinente porque tem reflexo justamente nas questões que a vossa senhoria destacou da saúde da educação eu acredito que o município de Xancherê num curto prazo terá que adotar essas medidas porque é uma situação muito clara as contas vão ter que fechar o percentual de gasto com a folha não pode ultrapassar o limite de 54% tem outras obrigações agora inclusive foi dito na tribuna que o município está tentando vai criar uma gratificação especial para quem trabalha no pronto atendimento que é justo mas nós temos outros servidores que há muito tempo também não recebem um aumento real então a crise ela é endêmica e ela vem a longo prazo e se o município não estancá-la daqui a pouco as instituições não vão funcionar aqui em Xancherê e não vamos esquecer que não é somente a questão de cargo comissionado tem os contratos terceirizados também a maior parte uma grande parte do orçamento do município é destinada aos terceirizados e se nós analisarmos e olharmos os jornais recentemente inclusive a prefeitura de Florianópolis a prefeitura de Caçador a prefeitura de Itá prefeitos reduzindo o seu próprio salário que geralmente são salários bem significativos secretários contratos terceirizados e aqui nós temos contratos bem significativos também que custam um valor alto para o município mês a mês então fica essa dica importante o vereador Tatu destacar porque se não houver essa consciência de que não é só a Câmara parece-me que agora a solução para resolver os problemas financeiros do município se refere a questão do aumento do número de vereadores nós já falamos e reiteramos que nós não vamos aumentar gasto e o vereador Wilson hoje pela manhã deu uma entrevista eu escutei na íntegra e ele deixou muito bem claro nós temos até 7% do orçamento da prefeitura disponível para a Câmara e historicamente a Câmara nunca usou mais do que 4% não é apenas essa legislatura todas as demais legislaturas sempre foram responsáveis na utilização dos recursos então fica essa dica e fica esse apelo para que o prefeito municipal nos dê mostras de que também vai adequar as contas municipais a nova realidade financeira que está florando no Brasil e que infelizmente ela é muito negativa nesse momento e vamos torcer para que em breve ela retome um patamar de crescimento novamente então seria isso obrigado vereador obrigado obrigado pelas contribuições e dizer vereador Wilson que sem sombra de dúvida que nós vamos enquanto em busca de as coisas de problemas temos que buscar soluções sem dúvida nenhuma como disse a dona Silei se nós não acharmos que nós não temos razão então nós não merecemos ou não deveríamos nem acordar agora nós não podemos ser topeira nós não podemos enfiar a cabeça dentro de um buraco achar que está tudo certo nós temos coisas concretas que podem ser feitas né e que podem não vai solucionar todos os problemas porque a crise está o castelo brasileiro está se despedaçando essa é a realidade crises nós sempre passamos como já foi dito aqui várias vezes e outros falaram crises nós sempre passamos e vamos sair dessa claro que vamos sair agora nós vamos ter que fazer uma série de ajustes e não achar que as coisas tudo é lindas e maravilhosas não vai então está um excesso de otimismo às vezes principalmente hoje com o governo federal que é o que concentra a maior parte dos recursos e achar que um monte de recursos que vai vir do governo federal que não vai vir está aí esta semana o cúmulo da irresponsabilidade de um governo mandar ter a coragem de mandar para um congresso um orçamento deficitário que isso desde quando nunca na história deste país um presidente mandou um orçamento com déficit e nunca mandou por quê nunca mandou porque ele não gastou ainda se ele não gastou como é que ele me manda um orçamento com déficit e não pode mandar isso é o cúmulo de uma irresponsabilidade de um governo que manda um orçamento com déficit simplesmente a impressão que a gente tem dos congressistas resolvam achem solução para isso vocês agora tem que arrumar fontes de receita qual é as fontes de receita vamos bater no bolso dos otários vamos bater no bolso das pessoas vamos criar essa PMF que quem sabe a gente cubra um buraco inclusive já quero discutir isso na próxima vez que eu acho que nossa Câmara tem que ter um posicionamento já como nós nos posicionamos aqui várias vezes sobre uma série de coisas posicionamento nosso da CPMF não foi extinto não não tem nada dessa conversa distinta o governo já disse hoje a Dilma falou hoje de tarde eu estou aberta a qualquer tipo de proposta eu estou aberta a qualquer tipo de imposto disse hoje de tarde hoje de tarde ela falou inclusive a CPMF inclusive a CPMF só que o governo não quer ele criar ele quer que os otários dos congressistas digam para cobrir esse rombo querida presidente nós vamos propor a CPMF e daí ela vai dizer mas que bom maravilha resolveu o meu problema mas não está nada extinto hoje de tarde acabou de dar uma entrevista às duas horas da tarde então não tem essa história de que está acabada a história de CPMF está lá está em aberto então o que eu quero dizer que nós estamos se desembaralhando um país que paga taxa de juros como nós estamos pagando é típico de país caloteiro então um país lá fora que está sendo cobrado a taxa de juros para deixar dinheiro aqui no Brasil para os investidores estrangeiros é taxa de caloteiro nós pagamos mais taxa de juros mais alta do que uma Argentina quebrada do que uma Venezuela quebrada do que muitos países por aí quebrados nós estamos pagando mais que isso então nós estamos pior que essa situação não é possível que nós estamos melhor e pagando com isso essas taxas de juros inflação em alta desemprego em alta e etc, etc, etc como eu te falei fiquei 60 dias tinha muita coisa para afrontar peço desculpa hoje para os senhores que não era esse o assunto mas o Brasil é um castelo de cartas feito em cima de um monte de areia e que está se desestruturando esta não é só uma crise quero pedir desculpa ao senhor Rodinei que disse que estamos passando uma crise senhor Rodinei nós não estamos passando uma crise nós estamos muito pior que uma crise só há comparado ao que está acontecendo hoje em 1930 e 1931 é o que está acontecendo hoje no Brasil só é comparado ao que estava acontecendo há 80 anos atrás e quem está falando isso não é um bocó de um médico quem está falando isso são N economistas que estão falando isso não é um bocó de um médico que não entende nada sobre isso mas eu não sou topira que não consigo ver nada enfiar a minha cabeça no buraco e dizer que não está acontecendo nada então quando se fala o vereador Wilson que esse centro de cardiologia na verdade não é criar centro de cardiologia nenhuma isso é criarmos novos procedimentos que vão vir para a cidade de Xancherê muito além do que aquilo que é feito hoje é fazer transplante em Xancherê é fazer cirurgias do coração que hoje não é feito aqui em Xancherê é feito cirurgias de procedimentos que hoje não é realizado aqui então não é só legalizar um centro de cardiologia é muito mais coisa e tudo vai terminar e tudo vai terminar numa única coisa dinheiro dinheiro de quem? do governo federal governo federal tem dinheiro? governo federal vai por mais dinheiro? acho difícil sabe por que? mais uma prova dona Cirlene nós temos lá 25 leitos no hospital São Paulo fechados sabe por que? que está fechado? porque não tem dinheiro está lá aprovado pelo estado aprovado pelo governo federal tudo aprovado tudo legalizado só que precisa o cheque quem é que vai pagar o valor destes 25 leitos no hospital São Paulo deixa em Xerê para abrirem e a população Xerê se beneficiar para as pessoas pararem de ficar internadas lá na emergência as pessoas hoje estão ficando internadas na emergência de um hospital é ali o lugar de internação? não, né? qualquer um que tem dois neurônios entende que não é possível manter as pessoas idosas e crianças internadas numa porta de emergência com 25 leitos lá em cima novíssimos caminha novinha lençol com cheirinho de novo não abre não abre porque não tem dinheiro no básico vamos começar a tirar as pessoas da porta da emergência e vamos levar as pessoas para serem internadas decentemente numa enfermaria pelo menos precisa de caneta precisa de tinta na caneta para poder abrir isso aí e começar a funcionar então é isso de novo que o Tatu fala as instituições em grande parte estão quebradas para o ano que vem o orçamento que já manda ser deficitário que já está dizendo que já não tenho receita para cobrir nem o rombo do que eu quero fazer no ano 2015 tanto é que o governo está propondo o que? está propondo retirar verbas obrigatórias da saúde e da educação talvez o ano que vem nós vamos ter menos recursos na saúde menos na educação porque o governo está dizendo que para cobrir alguns rombos vai ter que mexer nas verbas obrigatórias e aí então vai ter mais dinheiro para a saúde para a educação acho que não é receita do governo vocês sabem que o governo sempre estima para mais será que vai atingir todas as metas do ano que vem de arrecadação não sei provavelmente não então assim é nesse cenário que eu vejo agora com grande alegria a dona Sirlei de ver o Senac vir aqui apresentando proposta para desenvolvimento da sociedade chanxerense da sociedade da nossa região é isso que nós precisamos parabéns mais uma vez Cladir você e se eu falar demais ou se eu compreendi alguma coisa demais eu vou culpar você também porque você me convidou para eu fazer um curso de gestão de empresa lá no Senac e eu fui e fiz aprendi alguma coisa além de médico então aprendi alguma coisinha a mais além de médico graças a você muito obrigado para o curso que você nos da PUC de Curitiba então hoje a gente se arrisca a falar alguma coisinha a mais muitas bobagens mas algumas coisas a mais e sérias porque a gente fez o curso de gestão empresarial com você muito obrigado por ter proporcionado esse curso para nós revi alguns amigos esses dias e ninguém esquece daquele maravilhoso curso dos professores que você trouxe da PUC de Curitiba para nós aprendermos muito obrigado doutor Filaf só uma questão de ordem o senhor não fala com tanto pessimismo que o nosso representante aqui do Senac vai retirar o pedido ele está vendo que nós estamos com a cidade falida em estado falido vamos ser mais otimistas eu estou dizendo que eles são a alternativa porque se nós dependermos do estado brasileiro nós não vamos a lugar nenhum então são essas iniciativas iniciativas que eles tomam iniciativa desse tipo de trabalho como eles fazem como o Senai como o SESI faz cursos instrutivos infelizmente o Senai há poucos dias teve que demitir 22 professores por falta de repasse de dinheiro até mesmo do governo federal para o Pronatec que me parece que esse Pronatec foi inclusive falado por uma economista em um dos debates que ela podia fazer um cursinho novo do Pronatec já que ela não arrumava emprego de economia e parece que em um dos debates dos candidatos parece que a presidente propôs isso pelo menos a voltar se fizesse um cursinho de Pronatec só que até o Pronatec está sendo cortado então a senhora vê que a situação está complicada se até o Pronatec está sendo cortado então essas iniciativas dessas empresas e do grupo e do sistema S sem sombra de dúvidas são essas alternativas que a sociedade precisa desenvolver então mais uma vez parabéns pelo trabalho pela galhardia pela ousadia e se contrapor a justamente essa dependência do sistema público porque o sistema público nós não vamos a lugar nenhum e está aí a prova disso que os nossos alunos que quando participam de Olimpíadas Internacionais sempre ficam nos últimos lugares está aí a prova esse é o sistema público que o governo brasileiro oferece então nós temos que outras alternativas parabéns com certeza terá amplo apoio de todos os vereadores e se alguém ficou deprimido tem Lexotan ali na saída mas é só para dormir hoje à noite amanhã a gente erga a cabeça e começa de novo porque a vida segue agora não vamos fechar os olhos e achar que a coisa está boa obrigado fim do momento da palavra livre passamos ao momento da presidência onde gostaria de passar para a comissão de Constituição Legislação e Justiça os projetos que deram entrada na casa no dia de hoje solicito ao primeiro a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores chamada do dia 2 de setembro de 2015 Adnilson Biazus presente Adriano de Martini Sireme Negola presente Fernando Calfas presente Flávio Filab presente Ivone Cirino presente João Paulo Menegate presente José Alves de Quadra presente Wilson Martins dos Santos presente é isso presidente obrigado solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções na pauta de hoje moções moções número 62 barra 2015 da vereadora Ivone Cirino moção de congratulações ao senhor Sidimar Luiz Fachin pelo serviço prestado ao município se aprovada essa moção deverá ser encaminhada o ofício ao homenageado e confeccionada uma placa de homenagem para entrega em sessão futura da câmara de vereadores de chanxerê tem discussão votação senhor presidente só por um eu já não falei na tribuna eu esqueci isso é um pedido do nosso sindicato dos contadores pela colaboração do nosso amigo Cid então gostaria que todos os colegas votassem a favor tem votação votos contrários aprovados por unanimidade moção 63 barra 2015 do vereador Fernando Calfas moção de repúdio com relação a algumas operações da polícia rodoviária federal que estranhamente tem ampliado as exigências no momento em que param os veículos nas fiscalizações das estradas diante do não cumprimento de exigências até então ignoradas pela polícia rodoviária federal muitos motoristas estão sendo multados tendo documentos apreendidos e os veículos guinchados entre as principais cobranças dos agentes estão pneus que não podem ser diferentes do rodado o desenho e a marca tem que ser iguais cargas não podem ultrapassar a altura dos arcos dos granelheiros ou caçambas mesmo estando na altura permitida por lei caminhões que tem caixa de refeição não podem ter botijão de gás a não ser se o motorista tem o curso do MOP para choque das carretas tem que ser etiquetado para choque das carretas tem que ter etiqueta do Inmetro exigência de para choque nos cavalos mecânicos mesmo esses estando sendo atrelados em carretas faixa refletiva se estiver danificada ou descolada exigência de protetor de motoqueiro sem nenhum amassado e alinhado perfeitamente em toda a extensão da carreta com relação aos pneus as exigências solicitadas não estão previstas em qualquer legislação a determinação de que o desenho e a marca tem que ser iguais é do Inmetro que não tem poder de fiscalização o Inmetro não pode definir como vai ser a fiscalização isso é um abuso do poder por parte da Polícia Rodoviária Federal precisaria de uma regulamentação oficial uma portaria do Denatran para cobrar com prazo inclusive caso contrário 99% dos caminhões do Brasil terão que ser multados se aprovada essa moção deverá ser encaminhada a cópia para a administração geral em Brasília sendo a direção geral pela coordenadora Maria Alice Nascimento Souza e o chefe de gabinete Adriano Marcos Furtado que seja encaminhado também caso aprovado um ofício ao superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina e o inspetor Silvinei Vásquez em discussão senhor presidente antes de defender essa moção não utilizei do espaço da tribuna mas aqui quero parabenizar o senhor Rudinei Raulino pela explanação que fez sem dúvida essa casa será Rudinei avalista de todas as boas ações que as entidades no nosso município assim queiram desenvolver e o Senac presta um serviço de grande relevância para o município não tenho dúvidas que vamos colaborar ajudar a vereador Biazuz inclusive como já foi feito em outras ocasiões aqui destirando recursos se assim a presidência da casa e os demais vereadores entenderem para que esse projeto efetivamente se torne realidade cumprimentar também Chico Terronato o Edson Marciol enfim são mais de duas horas e meia de sessão está todo mundo cansado já e aproveito para fazer um pedido aqui presidente que a indicação coletiva nossa endereçada ao pleito do SESC seja a primeira a ser colocada em discussão e votação até para eles estão ansiosos aqui para terminar sua participação que seja então das indicações a primeira essa moção moção do número 63 senhor presidente isso é o cúmulo do absurdo vereador João Paulo a greve que os caminhoneiros fizeram esse ano não adiantou absolutamente nada nada não houve nenhum avanço vereador Chilei nada vezes nada e agora os caminhoneiros fiz questão de elencar que estão sendo punidos por coisas que até então vereador Filap nunca antes na história a polícia rodoviária federal estava exigindo coisas vereador que tem caminhão também que não existe por si só o que eu elenquei aqui ele já comprova e dá sustentação para essa moção ser aprovada foi falado nas negociações vereador Biasuz que o óleo diesel não teria aumento nos próximos seis meses mentira mentira eu compro óleo diesel já subiu seis centavos nos últimos cem dias em cem dias o óleo diesel subiu seis centavos não vou fazer o cálculo aqui mas quantos mil litros consomem um caminhão por mês muitos adiciona só seis centavos vocês vão ver a gravidade da situação que se encontra o setor de transporte no Brasil não está nem à beira da falência já estão falidos não há saída o segundo item que o governo disse que já está em vigor e praticamente não está funcionando o refinanciamento das dívidas de quem tem um finame pró caminhoneiro vereador Ivone o único banco que está fazendo é o banco do Brasil só todos os demais bancos privados até ontem ainda não estavam cumprindo a circular do BNDES dando as diretrizes e como é que os caminhoneiros autônomos podiam encaminhar e pleitear esse refinanciamento esse prazo de carência vereador Adriano de 12 meses não está acontecendo não está acontecendo então é um pesar com tristeza que a gente diz que a greve o conflito que aconteceu em Xancherê uma mini guerra que aconteceu lá no infelizmente no parque da FEM não serviu para absolutamente nada nada mudou pelo contrário o agravamento da crise financeira especificamente nesse setor só piorou então digo isso e peço aprovação dessa moção que pelo menos a polícia rodoviária federal tenha sensibilidade e eu conversando com um policial rodoviário colega meu vereadora Ivone vereadora Shirley o pano de fundo disso é o aumento que eles querem ter da sua categoria para pressionar quer dizer vamos apertar os caminhoneiros para eles apertarem os seus deputados para eles apertarem as transportadoras para ajudar a polícia federal a polícia rodoviária federal a ter um aumento na sua carreira então eu quero um reajuste e vou começar a fiscalizar coisas que até então eu não fazia é o absurdo então a gente enquanto vereador enquanto câmara pode com pequenos gestos mostrar a nossa indignação e quem sabe ajudar essa categoria então seria isso e peço o apoio dos demais colegas aí tem discussão senhor presidente parabéns Fernando Calfas por estar entrando com essa indicação com essa moção e eu quero dizer a ti que nós trabalhamos com o ramo da carga pesada e somos representantes de uma empresa uma marca Rondon onde eles estão já fabricando um selo diferente para os para-choques já começou a chegar semana passada e senhores não pensam que a multa desses caminhoneiros é fraquinha ela é pesada e que como bem disse o Fernando muitos caminhoneiros já estão parados muitos estão parando não tem mais condições de pôr um parafuso em seu caminhão porque não comporta mais ou as estradas estão acabando com o pouco que alguns caminhoneiros tem os seus caminhões em dia e não só aumento de combustível mas todo esse esquisito Fernando que você colocou no papel eles exigem tudo isso e muito mais então a nossa indignação e fica aqui também as nossas considerações gostaria Fernando de fazer parte dessa sua moção todos os vereadores que quiserem subscrever aonde nós vamos ter a maior força para que esses pais de família e esses transportadores não sejam mais sacrificados da maneira como estamos sendo quero dizer a vocês que tem gente tem gente tem motoristas que eles passam por aqui como nós damos assistência técnica Fernando eles não tem mais nem dinheiro para comer gente nem para comer então fica aqui a minha indignação e parabéns Fernando por ter entrado com essa moção e pode contar conosco presidente só antes de passar vereador Ivone eu só quero fazer um complemento quem conhece um pouquinho o setor sabe que para sobrar dinheiro para um caminhoneiro para um motorista de caminhão sobrar alguma coisa para levar para casa ele tem que fazer comida no caminhão ele obrigatoriamente verdor João Paulo ele tem que utilizar caixa de comida e fazer se ele quiser cozinhar qualquer coisa água para o chimarrão fazer um arroz enfim ele tem que usar caixa senão não sobra nada aí é literalmente prejuízo e você exigir o curso do MOP que é um curso caro não é assim para você fazer não tem em qualquer lugar para poder ter o direito básico de se alimentar aí é sem palavras vereador Ivone desculpa lhe interromper quero lhe parabenizar pela iniciativa pelo conhecimento seu e dizer que acho que todos os vereadores deviam subscrever junto essa moção parabéns Carlos ainda em discussão em votação votos contrários aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos requerimentos do número 17 barra 2015 do vereador Wilson Martins para que a Casan informe essa casa sobre o cumprimento da execução das obras citadas em todos os incisos do artigo 2º da lei 2668 barra 2002 em discussão só para justificar o motivo do pedido o próprio o Piazu já elencou durante a sua exposição na lei que autorizou a concessão da Casan a partir de 2002 haviam sido estabelecidos alguns requisitos dentre os quais obrigatoriedade de investimentos em períodos escalonados até que em 2015 completassem com 100% de abastecimento na cidade de Xenxerê então todos sabemos que isso não não aconteceu e o motivo é a gente deixar bem claro que nós vereadores estamos de olho nessa necessidade legal e se a Casan não demonstrar efetivamente o cumprimento da norma e para a Xenxerê o que vale a legislação municipal nesse caso específico ela não tem condições de exigir que qualquer cidadão ou qualquer associação pactue de forma diferente principalmente nessa questão do poço artesiano que somente foi feito porque a Casan não deu conta de abastecer a Contento então esse é um caso gostaria também de agradecer toda a comunidade que compareceu aqui na noite de segunda-feira salvo engano deve ter sido a maior audiência pública deste município então agradecer também todos os servidores desta casa que estavam apavorados olha a estrutura não vai aguentar o peso de tantas pessoas e souberam lidar souberam tratar as pessoas de forma que todo o transcurso da audiência ocorresse dentro de uma harmonia dentro de uma tranquilidade que foi possível concluí-la sem qualquer sem qualquer transtorno que provocasse a sua interrupção então fica aqui o meu agradecimento e conversarmos com o vereador Biasuz obrigado presidente considerando que o meu pronunciamento focou especialmente esse assunto eu acredito que nós poderíamos fazer um requerimento em conjunto de modo a estender também o executivo esse pedido e também para que a casã informe qual o percentual de cobertura que ela conseguiu atingir porque a lei municipal que otorgou a concessão para a casã ela prevê que até o início de 2015 100% das residências teriam que estar cobertas com o fornecimento de água então nós queremos saber oficialmente do município e da casã qual é o percentual de cobertura que se chegou até o presente momento e também gostaria que fosse feito um requerimento ao ministério público da comarca de Xancherê para que ele informe se a partir de 2012 quando houve a celebração do TAC para fins de aferir a qualidade da água se o condomínio Luiz Felipe que foi o objeto da audiência pública está regular do ponto de vista ambiental se está cumprindo a norma ambiental no que diz respeito à qualidade da água isso é muito importante porque é um dos motivos pelos quais a casã poderia utilizar justamente para acessar a atividade daquele poço então daria para nós fazermos um requerimento em conjunto nesse sentido e ao final aí tem uma indicação que depois no momento oportuno nós vamos discorrer com maior detalhe nessa mesma linha de repente fazer com que o Ministério Público tenha conhecimento da integralidade dessa legislação municipal então que cópia da lei acompanhe o requerimento até para facilitar a resposta e que o prazo regimental desta casa de 15 dias seja observado impretenevelmente por conta justamente dessa condição inclusive chamando atenção de forma positiva aos funcionários da casa que cobrem essas respostas porque nós temos prazo nós temos prazo e se não forem cumpridas nós vamos utilizar as vias judiciais se for o caso senhor presidente colegas vereadores da comunidade o assunto já foi bastante debatido mas quero apenas acrescentar o seguinte que essa situação ela sirva de exemplo para nós enquanto Poder Legislativo mas principalmente para o Executivo para que possa realmente ter a responsabilidade de cobrar todos os contratos de concessão que o município tem ou que vier a ter porque não adianta assinar um papel assinar o contrato e depois deixar coisas andar nós enquanto vereadores temos o dever de fiscalizar mas o município como órgão executor tem a responsabilidade e a obrigação também de acompanhar isso e se a Câmara não tivesse puxado isso se não tivesse acontecido o caso do posto do bairro La Salle o que iria acontecer então realmente isso sirva de um puxão de orelha para toda a comunidade chancherense para o Poder Executivo principalmente para poder cobrar o que se faz e se coloca no papel serve isso para transporte serve isso para o rotativo para qualquer tipo de concessão habitação qualquer tipo de concessão que o município vier a fazer porque se não vai virando uma bola de neve é muito fácil a empresa vem faz a proposta no início é show de bola a Câmara aprova e aí depois não tem cumprimento não tem acompanhamento da sua execução então parabéns esse requerimento vou subscrever junto com certeza eu acho que é um bom caminho para a gente mudar um pouco a realidade do nosso município ainda em discussão? também gostaria de subscrever fica aberto fica aberto o convite para todos fazer de forma coletiva coletiva isso então em votação com as sugestões acrescidas votos contrários aprovado por unanimidade então as indicações seguindo o pedido do vereador Fernando verbal do vereador gostaria de senhor presidente a indicação de forma coletiva aqui subscrito por todos os vereadores direcionado ao poder executivo municipal para que viabilize a destinação de uma área de terra um terreno para que o SENAC possa viabilizar a implementação do projeto dentro do cronograma do prazo estabelecido para o projeto ser executado aqui em Xancherê em discussão em votação votos contrários aprovado por unanimidade seguindo indicação do número 125 barra 2015 dos vereadores Adenilso Biazuzes Gileme Negola Ivone Serino José Alves de Quadra para que o executivo municipal através do senhor competente estale um ponto de ônibus na rua Fidência Osamelo próximo ao supermercado Brasão em discussão votação votos contrários aprovado por unanimidade indicação 126 barra 2015 dos vereadores Adenilso Biazuzes José Alves de Quadra a fim de que o poder executivo municipal através da Secretaria Municipal de Obras transportes serviços realiza um estudo técnico para fins de fornecer iluminação pública na rua Jaime Davi no bairro Colato em discussão votação votos contrários aprovado por unanimidade indicação 127 barra 2015 dos vereadores Adenilso Biazuzes José Alves de Quadra a fim de que o poder executivo municipal através da Secretaria Municipal de Obras transportes serviços e políticas ambientais realiza um estudo técnico para que se faça a pavimentação asfáltica na rua dos Cravos no bairro Monte Castelo no trecho compreendido entre as ruas Gonçalves Ledo e Casemiro Arcari discussão votação votos contrários aprovado por unanimidade indicação 128 as faixas e esse é um exemplo que deve ser considerado que deve ser considerado pelo departamento de trânsito e o conselho para fazer alteração para garantir a segurança de quem transita ali ainda discussão votação votos contrários aprovado por unanimidade indicação moção de 130 barra 2015 do vereador Wilson Martins para que o executivo municipal crie um fundo municipal para desastres naturais severos e que seja destinada uma verba no orçamento anual para essa finalidade a exemplo do que está fazendo o governo estadual e federal em discussão só para justificar a nossa indicação isso também foi objeto da indicação de nós vereadores na ocasião da conferência realizada pelo Congresso Nacional no sentido de que haja uma preocupação do município e deixar reservado um percentual do seu orçamento de forma periódica e permanente para que esse valor fique à disposição da administração ou deste fundo para que haja uma disponibilidade imediata de recursos na pronta recuperação o que a gente tem observado mundo afora nós temos a defesa civil que tem um fundo para acompanhar esse tipo de situação e que nesse caso específico aqui de Xancherê teve que adotar algumas regras por analogia de programas do Minha Casa Minha Vida de outros programas de habitação social que de forma injusta privaram algumas pessoas de receber determinada ajuda por conta da renda por conta da condição social então a criação desse fundo permitiria que o próprio município prontamente atendesse a todas as famílias sem qualquer tipo de distinção então sem considerar a questão de capacidade econômica sem considerar a condição de localização do imóvel enfim para que haja esse pronto atendimento então seria nesse sentido e que esse valor fosse reservado sem que pudesse ser comprometido o seu uso ou a mudança de sua destinação então que ele ficasse de forma definitiva apenas para atender esse tipo de situação em catástrofes naturais ainda em discussão em votação votos contrários aprovado por unanimidade tem uma indicação verbal do vereador apenas para finalizar então faço de forma coletiva uma indicação para que a prefeitura e a casã ao celebrarem um termo aditivo ao convênio porque terá que ser celebrado um termo aditivo ao convênio porque a casã não cumpriu os investimentos e a lei municipal prevê que até o ano de 2002 a casã teria que resguardar ou de preservar os poços artesianos que até então haviam sido perfurados e como a casã até o presente momento não cumpriu a obrigação e considerando que em 2012 houve um taque com o Ministério Público no sentido de que os poços anteriores a 2012 poderiam continuar operando então não há justificativa para que não haja esse aditivo no qual seja contemplado então que os postos os postos perfurados antes do ano de 2012 possam ser regularizados e possam ter as suas atividades mantidas então a indicação é nesse sentido em discussão em votação votos e contrários aprovado por unanimidade em tempo nós tínhamos um requerimento verbal do vereador Flávio Filap que trata da escola me perdoe ter passado o batido mas abrimos a oportunidade para que o senhor o faça não então é só a aprovação do requerimento solicitando informações ao secretário regional Ivan Marques que nos dê as informações a respeito do andamento do que vai ser feito com a escola do Neuza Marques como é que o que o Estado pretende como vai ser feito quando vai ser feito cronologia disso exatamente colocando no papel o que ele já falou verbalmente informou inclusive para o Nego Té o que queria ser feito então coloca no papel só isso e se possível ele mesmo quiser vir aqui que a câmera abra o espaço para que ele possa explicar o que vai ser feito dessa ou de outras escolas que ele quiser fazer a aula também tudo bem extensivo ao secretário de educação de obras do Estado também ao governador até porque é o seguinte até esses dias nós estivemos conversando com as professoras do Neuza Marques e elas estiveram conversando com o secretário regional o secretário regional disse uma coisa o coordenador ou gerente de educação disse outra coisa bem diferente uma conversa do outro e ambos estão no mesmo gabinete na mesma secretaria no mesmo local então há um desencontro realmente de informação então eu acho que assim o gerente regional ele não está acima do secretário quem manda é o secretário quem tem decisão ou contato direto com o governador é o secretário nós queremos ouvir e ver e por escrito o parecer do secretário regional inclusive colocando à disposição se ele quiser vir aqui acho que não se mandar por escrito não é necessário vir mas se ele quiser vir está aberto acho que a câmara propiciar isso em discussão votação votos e contrários aprovado por unanimidade então tendo sido esgotados os assuntos da pauta de hoje encerro a presente sessão e marco a próxima para o dia 4 de setembro de 2015 às 18h30 nesta casa legislativa então uma boa noite a todos e a todos